Bom dia especial ao nosso ministro, que nos honra com a sua presença. Quero pedir então a quem puder tomar assento, já vamos iniciar a nossa reunião. Eu declaro aberta então a reunião de comparecimento do ministro na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aqui da Câmara, dos Deputados, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o excelentíssimo senhor Paulo Teixeira, a quem convido para tomar assento, já se encontra aqui ao meu lado. O ministro discorrerá sobre os seguintes temas, as diretrizes e os programas prioritários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para o ano de 2023 e os incentivos para a produção do mel no Brasil. Esta reunião foi proposta pelos deputados Albuquerque e Evair de Melo, os requerimentos 04 e 34, ambos de 2023, respectivamente. Informo aos parlamentares que o ministro terá um prazo de 40 minutos, prorrogáveis por mais 20 minutos, por deliberação deste plenário, sendo permitidos a partes durante a prorrogação apenas. Informo ainda que a lista de inscrição aos deputados que queiram, encontra-se à mesa ao lado com a assessoria da comissão e será seguida a ordem de inscrição registrada na lista, para que possam fazer uso da fala. Os parlamentares inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Vedado ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Solicito aos parlamentares que se atenham ao tempo regimental de fala, para que possamos oportunizar o direito a todos os inscritos. Os vice-líderes só poderão utilizar o tempo de liderança se houver delegação do respectivo líder. Após a manifestação de cinco parlamentares, a palavra será repassada ao ministro para responder ao questionamento dos cinco que o questionaram. Então eu passo a palavra, para que a gente possa dar início à nossa reunião, ao ministro Paulo Teixeira, pelo prazo de inicialmente 40 minutos, mas eu quero fazer um apelo todo especial a todos os presentes, que a gente possa aí, com muita gentileza, receber o ministro, ouvi-lo atentamente, e aí sim questionar aquilo que for de direito dentro do que foi trazido pelo ministro na proposta do seu ministério ao longo do ano de 2023. Então, ministro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Peço o senhor que já é experiente parlamentar dessa casa, sinta-se mais uma vez em casa, e que possa então ficar super à vontade aqui para fazer uso da palavra pelos 40 minutos iniciais. Eu peço então a assessoria que indique no painel os 40 minutos para que o nosso ministro possa fazer o início e o uso da palavra. Ministro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Agradecer ao deputado Tião Medeiros, que foi até o gabinete do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e me convidar para vir a essa sessão na Comissão de Agricultura. Quero agradecer imensamente o seu convite, sua oportunidade. Cumprimento a cada uma e a cada um dos parlamentares aqui presentes, meus colegas. Eu tenho a honra de fazer parte desta casa, mas tudo tem a sua primeira vez. E hoje é a primeira vez que venho na condição de ministro do presidente Lula nesta casa, falar para o Parlamento Brasileiro e falar para a sociedade brasileira. O Parlamento Brasileiro, um grupo de parlamentares aqui muito qualificado, que eu quero dialogar um a um, tendo em vista que o Parlamento é como se fosse um resultado do Brasil. Cada um aqui traz uma realidade que precisa ser tratada, precisa ser cuidada e precisa dar respostas. E eu creio que nesses quatro próximos anos nós conseguiremos responder à sociedade brasileira, mas eu sei que os parlamentares e as parlamentares expressam a opinião desta sociedade, de um país continental, um dos maiores países do mundo, e que tem que dar o salto que nós tanto desejamos. O presidente Lula me convidou para ser o seu ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ao mesmo tempo, ele, por um trabalho do grupo de transição, a quem parabenizo aqui, ele vinculou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário três instituições. O INCRA, que está aqui representado pelo seu presidente, que é um servidor daquela casa, César Aldrigui, que vem do próprio quadro do INCRA, gaúcho e muito querido dos gaúchos. Ele também vinculou a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é hoje presidida pelo Jefferson Curiatec, que também já foi dos quadros do MDA, quando o MDA estava vinculado ao MAPA. E também vinculou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a CONAB, que hoje está aqui representada pelo seu presidente Edegar Preto, outro gaúcho, e que também conhece o campo brasileiro de maneira muito profunda. Bom, quais são os desafios que o presidente Lula nos deu? O primeiro deles é ajudar a acabar com a fome no Brasil. O Brasil conseguiu chegar, por uma série de políticas, a sair do MAPA da Fome em 2014, mas, infelizmente, o Brasil retornou o MAPA da Fome. Estimam 33 milhões de pessoas vivendo uma insegurança alimentar grave, e que nós temos que prover alimento farto e de qualidade para 33 milhões de brasileiros, mas também para toda a sociedade brasileira, que hoje chega a 215 milhões de brasileiros. Então, nós precisamos equacionar a produção de alimentos. E o presidente Lula também nos deu uma outra tarefa, produzir alimentos num país que perdeu muito terreno na produção de alimentos. Então, resolveu o problema da fome, mas também produzir alimentos de maneira a equilibrar a produção de alimentos com a produção de commodities. Esse é um segundo desafio. Nesses anos, o Brasil aumentou a sua produção de soja, de milho, de trigo. O Brasil tem, nessas produções, um grande comércio externo, muito bem sucedido, que nós temos que mantê-lo. Mas o Brasil diminuiu a sua área plantada de arroz, de feijão, de mandioca, de hortaliças, e por isso nós precisamos aumentar essa produção sem diminuir a produção de grãos. É importante dizer que o Brasil tem 50 milhões de hectares agricultáveis, mas tem, sem derrubar uma árvore, a capacidade de produzir mais outros 50 milhões de hectares. E esse é o nosso desafio, aumentando também os estímulos, os incentivos que eu vou falar daqui à frente. Um terceiro desafio, além do combate à fome, o aumento de produção de alimentos, o terceiro desafio é de modernizar a agricultura brasileira. A agricultura brasileira tem um terreno vasto para agregação de valor e para a agroindústria. E esse é um desafio que nós queremos também, ali no MDA, implementá-lo. Modernização da agricultura, agregação de valor, agroindústria, e a capacidade de fazer com que o agricultor possa melhorar a sua renda na agricultura. Um quarto desafio colocado para a gente é fazer uma transição para uma agricultura sustentável, para a agroecologia. Hoje há uma revolução acontecendo no campo do Brasil, que vai do agro ao pequeno agricultor para o bioinsumos, mas também uma agricultura regenerativa, uma agricultura que recupera as nascentes de água, uma agricultura que recupera as matas ciliares, que recupera as áreas de proteção ambiental. E nós podemos ter um reflorestamento produtivo e uma exploração dos produtos da biodiversidade importante no nosso país e nós queremos estimulá-lo. Então, são esses os desafios legados pelo presidente Lula, no seu programa de governo, e sistematizados no grupo que também conduziu a transição nos últimos três meses do ano passado, e que nos deram um texto muito maduro. Nós temos também que modernizar a estrutura agrária brasileira. E é um quinto desafio que eu quero colocar. E, por isso, o tema da reforma agrária é um tema presente no programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu quero, presidente, se o senhor me permitir, falar um pouco desses 100 dias. 120 dias que serão completados agora, no dia 1º de maio. Primeiro, quando chegamos lá, nós tínhamos uma situação de que a DAP, que é a Declaração de Aptidão para a Agricultura Familiar, ao PRONAF, Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP, estava para vencer. E o CAF, que é a Certidão de Agricultor Familiar, não funcionava. Então, o que nós fizemos em primeiro lugar? Nós prorrogamos por mais um ano as DAPs. A Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, quem tinha a DAP válida, em janeiro deste ano, a sua DAP foi prorrogada por mais um ano. E, ao mesmo tempo, nós fomos mexer no sistema do CAF. O sistema não funcionava. As pessoas reclamavam que iam no computador e não conseguiam acessar o sistema da CAF. O que nós fizemos? Nós, então, fizemos uma auditoria nos sistemas. E quem fez a auditoria entendeu que aquele sistema não era um sistema capaz de rodar. Então, nós derrubamos o sistema e colocamos um outro sistema no lugar. Ontem, tiveram 5 mil CAFs que foram concedidas no dia de ontem. Então, nós agora estamos estabelecendo uma normalidade no sistema e já temos cerca de 100 mil CAFs concedidas nesse período. Agora, nós estamos fazendo um estudo para ver se o que estava sendo exigido na CAF não era demais, não era exagerado. E é por isso que nós agora vamos recolocar o que a gente está chamando CAF.2 para que o agricultor possa preencher aquela certidão sem que deles sejam exigidos aspectos que a lei não o exige. E é por essa razão que nós agora vamos dar uma melhorada no CAF. De cada cinco pessoas que requerem o CAF, quatro estão conseguindo. Um não está conseguindo. E nós estamos preocupados com esse um para que ele também possa conseguir a certidão de agricultor familiar. Nós agora estamos fazendo uma aproximação do que é o CAF e a base de dados do INCRA para que nessa base de dados possam conversar e aqueles assentados do INCRA possam ter acesso ao financiamento, já que muitos deles não têm acesso ao financiamento. Por essa razão, nós estamos agora debruçados em melhorar o CAF para que a sociedade brasileira tenha rapidamente a certidão de agricultor familiar. Bom, nesse período, o presidente Lula tomou algumas medidas importantes para melhorar a renda dos mais pobres para que, assim, eles possam se alimentar melhor. Voltou a política de valorização do salário mínimo. Ao mesmo tempo, a correção da tabela do imposto de renda. Isso tudo faz sobrar dinheiro para os agricultores, para o povo se alimentar melhor. Dentro do nosso ministério, quais foram as políticas lançadas? A primeira delas, um reforço na Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. 30%, 37% de correção, o que resultou num valor de 1,5 bilhão de correção no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é feito pelo MEC. mas que 30% da alimentação escolar deve ser obtida da agricultura familiar. Hoje, nós temos um estudo que mostra que somente 12% do que é comprado na alimentação escolar é da agricultura familiar. E o nosso desafio é chegar no mínimo 30%. Mas eu quero aqui dizer dos prefeitos que compram 100% da agricultura familiar. O prefeito de Londrina compra 100% de alimentos da agricultura familiar. O prefeito de São Miguel, no Rio Grande do Norte, compra 100%. Ontem, eu recebi o prefeito de Telemaco, Borba. Ele também me disse comprar 100%. E eu sei que o prefeito de Curitiba também assim o faz. E nós estamos instituindo o selo do prefeito amigo da agricultura familiar. para que a gente suba esse patamar para além dos 30%. Mas que a gente chegue ao mínimo 30%. E eu quero aqui, daqui, pedir aos prefeitos do Brasil comprem da agricultura familiar. Ajudem o agricultor a ter nota. Caso ele não se formalize, a formar uma associação, uma cooperativa para que ele possa vender para a agricultura familiar alimentos frescos da sua propriedade. E assim nós possamos oferecer uma merenda de melhor qualidade. E hoje o MEC tem um programa, quero aqui cumprimentar o ministro Camilo Santana, de escolas livres de ultraprocessados. para que os nossos, as nossas crianças do Brasil se alimentem adequadamente com alimento saudável, alimento fresco da agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil está preparada para oferecer leite, queijo, manteiga, iogurte, requeijão, frutas, hortaliças, legumes, todo tipo de alimentos, arroz, feijão. E é isso que a gente precisa para fortalecer a agricultura familiar. nós também, o presidente Lula lançou em Recife o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA, ele tinha, a Conab não fez o PAA nos últimos quatro anos. E agora o fará. Nós já vamos comprar alimentos da agricultura familiar a preço de mercado para reforçar que esse agricultor tenha uma renda para assim ele se organizar para o fornecimento para o PAA, mais para o fornecimento também para o PNAE, mais para o fornecimento para o mercado. E assim, nós queremos fazer com que o PAA seja um reforço da renda da agricultura familiar. Todos aqui sabem que o PAA compra do agricultor familiar e distribui através dos prefeitos e das entidades esse alimento para aquelas famílias que tenham segurança alimentar. E é por isso que o PAA voltou com 500 milhões. Mas nós queremos que o PAA triplique nos próximos meses. E o PAA no norte compra produtos do norte, da mesa do povo do norte. no nordeste compra produtos do nordeste, produzidos ali da cultura alimentar do nordeste. No centro-oeste tem que comprar piqui, não é isso? No sul os alimentos da mesa do agricultor e do povo do sul. Por essa razão a Conab também com o seu presidente Edgar, seus diretores, a Conab fará essa compra e também ela tem o mecanismo de fazer o equilíbrio dos preços para que esse agricultor tenha uma política de garantia de preços mínimos. E a Conab ela tem grande ela tem grande capilaridade no Brasil. E aí, presidente, se o senhor me permitir, eu quero dizer que a Conab e eu discutia isso hoje de manhã aqui com o presidente da FPA Pedro Lupion que a Conab vem sendo compartilhada entre o MDA e o MAPA. Está agora, e eu entreguei para o deputado Isnaldo Bulhões, uma proposta de compartilhamento que o que disser respeito ao agro a Conab executar e o que disser respeito à agricultura familiar, a Conab também executar. E a própria composição da Conab a própria composição da Conab ela é feita em comum acordo entre MAPA e MDA. Eu quero aqui destacar a grande harmonia e sintonia de trabalho entre o ministro Carlos Fávaro do MAPA e o nosso ministério. E a Conab despacha com os dois ministros. Ontem de manhã eles tiveram um café da manhã com o Fávaro e hoje eles estão aqui presentes. Então, ela já vem sendo compartilhada pelos dois ministérios e isso nós queremos que vá para a reestruturação do governo, esse entendimento de compartilhamento, porque ela tem papéis necessários para a agricultura familiar e aí eu quero relevar colocar o tema do PA que é um dos programas mais importantes e ela também tem importância para a agricultura empresarial e ela vai fazê-lo. E a Conab tem um sistema de informações que foi organizada por esse mesmo diretor Silvio Porto que está hoje lá e que a gente pretende. Ela foi organizada há 30 anos desde a sua existência mas melhorado e nós queremos melhorá-lo. É uma referência para o campo do Brasil esse tema de preço da Conab e nós queremos além de mantê-lo atualizá-lo fazer convênios com várias universidades porque ela é uma das maiores referências de preço no Brasil é aquele sistema de informações que a Conab tem. Então o PAA foi o outro programa de tentativa de melhorar as compras públicas dentro do governo para ajudar na economia da agricultura familiar. Além do PAA foi e está agora na medida provisória do PAA nós temos o sistema de compras públicas o sistema de compras públicas é os hospitais públicos os restaurantes universitários os restaurantes de institutos federais as forças armadas deverão comprar 30% das suas compras da agricultura familiar isso está nessa medida provisória do PAA estabelecendo mais uma modalidade de compras públicas no nosso país e uma reivindicação que também essa casa participou foi a reivindicação de aumentar a quantidade de biocombustíveis no diesel brasileiro na mistura com o diesel brasileiro isso muitos parlamentares dessa casa nos procuraram e o presidente Lula participou juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin de uma reunião que fez com que nesse ano a mistura do biodiesel fosse de 12% no ano que vem 13% 24% em 25% 14% em 26% 15% e uma parte desse biodiesel tem que ser comprado da agricultura familiar então nós estabelecemos essas modalidades de compras públicas e de legislações capazes de fortalecer a agricultura familiar nós temos um diálogo hoje muito próximo com o BNDES e com o MIDIC Ministério de Indústria e Comércio Desenvolvimento Indústria e Comércio cujo ministro é o vice-presidente Geraldo Alckmin e o BNDES presidido por Aloysio Mercadante nós queremos estimular a agroindústria no campo nós queremos abrir para que mais agricultores tenham financiamento para a agroindústria para que assim nós possamos agregar valor no campo ao mesmo tempo nós queremos no plano safra voltar o plano safra para a agricultura familiar ele antes era o plano safra para o agronegócio e para a agricultura familiar aí acabou o plano safra da agricultura familiar nós queremos retornar o plano safra da agricultura familiar e no plano safra nós queremos estimular para que quem produza alimentos tenha um juro menor continuar o juro que é o juro subsidiado do plano safra nos patamares existentes hoje mas aumentar o volume de dinheiro e ao mesmo tempo estimular a produção de alimentos e estimular a agricultura regenerativa aquela agricultura capaz de fazer a transição ecológica com isso terá um estímulo no plano safra os ministros Fernando Haddad Carlos Fávaro Marina Silva e eu assinamos o entendimento para que no plano safra tenha uma indução para essa transição de natureza ecológica e ao mesmo tempo via BNDES e via Pronaf nós financiamos a agroindústria dentro desses programas eu estou pedindo aqui aos meus colegas que são deputadas e deputados que nos coloquem no conselho do FUST nós queremos um MDA no conselho do FUST porque quando o conselho do FUST foi criado só tinha um mapa agora com o MDA para que a gente aumente a cobertura de internet no campo brasileiro porque a agricultura familiar precisa acessar as tecnologias digitais e a juventude precisa dessas tecnologias para ficar no campo ao mesmo tempo financiar a energia solar fotovoltaica para três funções primeira a energia solar fotovoltaica para a residência dos agricultores segundo para a agroindústria já que a conta de luz será muito pesada e terceiro nós discutimos no Brasil a possibilidade desse agricultor familiar vender a energia que resta para ele que sobra para ter uma renda mensal dessa energia solar fotovoltaica nós também queremos estimular a o turismo rural o campo é um lugar de produção mas é um lugar de vida e as pessoas gostariam de almoçar numa propriedade rural levar as crianças as crianças podem conhecer os animais as crianças podem pescar e ao mesmo tempo almoçar naquela propriedade rural para que isso possa ser objeto de um ganho maior para o agricultor familiar nós também queremos conectar a agricultura familiar com a Embrapa eu estava aqui com a presidenta da Embrapa e ela me falou que eles vão fazer um amplo programa de tecnologia para o campo e nesse sentido a Embrapa os estudos federais e as universidades federais poderão disseminar os conhecimentos sobre bioinsumos os conhecimentos sobre bioinsumos essa revolução é uma revolução silenciosa que está acontecendo no campo mas que a gente tem que fazer chegar a todos os agricultores e os agricultores familiares que muitas vezes o agricultor familiar não dispõe de assessoria e de equipamentos para não se contaminar com os venenos que usa na agricultura familiar então nós queremos fazer essa transição para os bioinsumos e jogar forte para que nós tenhamos bioinsumos para todos aqui para terem alimentos saudáveis nós eu queria fazer dois diálogos aqui que o meu tempo está chegando o primeiro deles três diálogos o primeiro desses diálogos é sobre a seca no Rio Grande do Sul nós fomos lá quatro ministros ministro o ministro Wellington Dias eu ministro Paulo Pimenta e representantes da do ministério desenvolvimento regional e da agricultura e anunciamos 450 milhões para o Rio Grande do Sul que consistiu no fornecimento de água para os agricultores e para as cidades também a fornecimento de cisternas ao mesmo tempo um crédito para os assentados oferecemos também um fomento para as famílias mais pobres e oferecemos também cesta básica e oferecemos também o Pronaf B que é o microcrédito do Pronaf então 430 milhões foi um pacote que nós levamos para o Rio Grande do Sul e agora está em debate finalizando esse debate a possibilidade de um rebate dos financiamentos porque já é o terceiro ano que os agricultores familiares do Rio Grande do Sul estão vivendo a seca mas eu acho que nós não podemos parar aí nós temos que fazer um programa como o Nordeste já tem de convivência com a seca e de mudança do tipo de pecuária e de tipo de agricultura que é feita ali naquela região da seca porque me parece que é um efeito climático grave e que nós precisamos mudar o tipo de agricultura e tipo de pecuária que é feita naquela região da seca por isso tem que ser feito um trabalho durante este ano para diminuir os efeitos da seca no ano que vem e é por isso que a gente tem que desafiar a Embrapa ajudar os agricultores e pecuaristas desafiar para fazer um trabalho juntos governo federal governo estadual e os governos municipais e as entidades da agricultura familiar do Rio Grande do Sul então nós estamos nessa fase seguinte que é a fase de levar uma uma agora o tema dos financiamentos nós estamos chamando as três cooperativas de crédito o Banrisul e o Banco do Brasil pedindo para automaticamente na medida que o agricultor pedir jogar esse débito para o fim do contrato e porque quem contrata somos nós e ao mesmo tempo nós resolvermos agora o problema daqueles agricultores que esse ano tiveram pelo terceiro ano os efeitos graves da seca e que não poderão honrar com os seus contratos então nós vamos levar uma proposta que o presidente Lula a examinará nos próximos dias dentro do seu gabinete uma segunda questão que eu quero trazer aqui é do mel trazida aqui pelo deputado Albuquerque de Roraima vai uma equipe da Embrapa da Anater da Conab e do Ministério do Desenvolvimento Agrário para um encontro que ele vai promover lá em Roraima se não me engano sexta-feira agora dia 28 o deputado Albuquerque ele traz a situação de que em Roraima a produção de mel é muito farta mas que não é uma produção de mel que alçou a condição de uma agroindústria não é isso? que portanto ela é envasada em outros estados brasileiros deveria ser envasada lá eu acho que o nosso desafio é que ela seja envasada lá e seja comercializada como um produto da agricultura de Roraima mel orgânico não é? e outro dia nós levamos um mel até para Marina Silva das abelhas sem ferrão não é isso? que é produzido lá então esse é o desafio que está no requerimento do meu convite hoje para cá por último eu quero concluir com o tema do campo brasileiro o presidente Lula deve anunciar um programa de reforma agrária nos próximos meses e lá no Ministério de Desenvolvimento Agrário nós constituímos uma ouvidoria agrária convidamos uma juíza de direito doutora Cláudia da Dico que se aposentou e assumiu essa ouvidoria agrária e assim nós queremos que todos os conflitos agrários sejam resolvidos em paz que nós possamos construir um ambiente de paz no campo do Brasil para que o Brasil possa dar esse salto de desenvolvimento porque nós temos uma potência e ainda aquém do que essa potência poderia ser assim todos aqueles que quiserem discutir um conflito agrário nós vamos abrir a agenda e através da abertura da agenda nós vamos resolver os conflitos no Brasil paz no campo é o que nós pretendemos e nós estamos já conseguindo bons resultados que eu vou aqui durante a minha fala desenvolver nessa nesse debate que os senhores e as senhoras estão promovendo aqui e por essa razão eu vou então presidente já concluindo a minha fala não é dizendo que nós agora voltamos o programa de educação no campo não é nós temos que construir todos os programas capazes de manter a nossa juventude no campo senão nós não teremos a sucessão rural e teremos problemas sérios futuros para as novas gerações em relação a produção de alimentos e uma ocupação racional no campo do Brasil e por essa razão é que nós queremos manter a juventude eu ontem participei de um encontro que tinha 5 mil jovens do campo no Brasil promovidos pela Contag e estive lá e vi o enorme ânimo e o grito deles era nós queremos continuar no campo nos deem as condições para continuarmos no campo porque o mais importante para o Brasil é investir em educação nessa juventude para que ela possa com a sua formação técnica profissional e universitária voltar para o campo para ajudar a melhorar as técnicas de gestão melhorar as tecnologias trazer fazer essa transição digital fazer essa transição ecológica e fazer a construção de máquinas eu queria na verdade eu só queria aduzir mais um tema aqui para concluir a minha fala há um sentimento no Brasil de que o agricultor familiar ele vai ter problemas de saúde de muito cedo e o que nós temos é que desenvolver programas de máquinas para agricultura familiar e de manejo no campo que diminua os problemas de saúde desse agricultor familiar nós queríamos que a universidade brasileira eu tive na Exalc semana passada e eu vou estar com o reitor da USP e estou chamando todas as universidades brasileiras para desenvolverem máquinas para os agricultores familiares tem uma modalidade de 180 máquinas que são desenvolvidas fora do Brasil na Alemanha no Japão na Coreia do Sul na China que nós temos que desafiar a indústria brasileira a desenvolver por exemplo o agricultor familiar que produz camarão se ele vender o camarão em natura ele vai vender por um preço se ele conseguir limpar o camarão é outro preço eu vi uma maquinazinha para limpar o camarão e tirar aquele intestino do camarão e vender o camarão fresco eu já vi máquinas para colheita de beterraba de alface enfim diminuir o esforço físico para quem colhe frutas para quem colhe café nós temos que desafiar a universidade brasileira a ter uma pesquisa aplicada e desenvolver máquinas falava com a Embrapa agora o desenvolvimento de máquinas para agricultura familiar 180 modalidades que o mundo tem que nós não temos estamos chamando a ABMAC junto com o ministro Alckmin com Márcio Elias Rosa para a ABMAC desenvolver no Brasil essas máquinas o senhor imagina deputado o quanto nós vamos investir dinheiro na produção dessas máquinas para agricultura familiar ao mesmo tempo desenvolvendo e gerando empregos na indústria metalúrgica do Brasil por isso nós queremos aqui lançar esse desafio o Brasil tem grandes colheitadeiras custa às vezes 5 milhões nós temos colheitadeiras de soja de arroz que parece um fusquinha já desenvolvido em outros países nós temos que trazer para cá por isso nós precisamos fazer uma engenharia aplicada para o agricultor familiar no Brasil e isso pode abrir um terreno incrível de oportunidade para a indústria no Brasil e o governo vai financiar o presidente Lula tem uma coisa que é colírio nos olhos dele a joia da coroa que é aquele programa mais alimentos que financia máquinas para o agricultor familiar e nós queremos voltar ao mais alimentos mas ampliar a produção de pequenas máquinas nós vamos fazer agora um seminário chamando o BNDES chamando os bancos Banco do Brasil Caixa BNB Banrisul chamando o MIDIC que vai conosco coordenar chamando a Embrapa chamando a BIMAC as universidades para a gente desenvolver essas máquinas no Brasil e com isso abrir um mercado no Brasil mas prover o bem estar do nosso agricultor familiar para que ele tenha máquinas que sejam digamos acessíveis a sua produção e ele possa sair daquele trabalho que é um trabalho exaustivo e que com 50 anos de idade ele já está com problema de coluna e problema sério de saúde e que nós temos que prover termino dizendo o seguinte o presidente Lula está fazendo um chamado ao Brasil ao pequeno agricultor e ao médio agricultor que vocês possam ajudar o Brasil a produzir alimentos esse é o chamado do presidente Lula com financiamento com todo esforço do estado brasileiro para que nós aumentemos a produção de alimentos e consigamos fazer com que nós tenhamos soberania alimentar que o Brasil possa alimentar o seu povo e continuar alimentando o mundo como é a nossa vocação então o presidente Lula fez esse chamado e ele quer fazer um evento no mês de maio de junho com o agricultor médio e o pequeno agricultor para oferecer as políticas mas ao mesmo tempo fazer um chamado para a gente aumentar a produção de alimentos no nosso país então muito obrigado pela atenção de todos presidente e como temos um grupo muito rico de parlamentares aqui eu vou até o último poder responder as questões que me forem dirigidas aqui nessa manhã muito obrigado eu que agradeço ministro eu quero consultar o ministro Paulo se ele quer fazer uso do tempo adicional ministro consulta vossa excelência se o senhor quer fazer uso do tempo adicional de mais 20 minutos ou já pode podemos partir então para das questões que eu coloquei aqui talvez só agregar mais uma mas economizar tempo para os parlamentares falarem o Brasil é um grande produtor de café do melhor café do mundo e esse café sai daqui vai para o porto de Santos ou vai para o porto de Paranaguá ou vai para o porto de Vitória e é exportado nós temos que nos desafiar agregar valor nessa produção que a gente exporta não é e é por isso que muitos produtores de café são pequenos produtores produtores familiares e nós vamos dialogar com produtores de café no sentido de agregação de valores eu esses dias recebi um grande produtor um grande agropecuarista brasileiro ele é até conhecido nesse parlamento que ele ele já representou uma instituição grande aqui no Brasil nesse parlamento e ele falou o seguinte eu quero ajudar o agricultor a melhorar genética do seu gato então no Brasil quando você unir essas duas pontas vai dar o salto é isso que a gente quer promover esse encontro desses dois lugares o segundo maior produtor de ovo orgânico do Brasil ele fez agora um convênio com o assentamento do MST para que ele possa transferir essa tecnologia de produção de ovos orgânicos para os assentados e ele vai nos ajudar a desenvolver um grande programa de produção de ovos orgânicos no Brasil então os desafios estão lançados mas nós precisamos unir de novo a sociedade brasileira na direção de responder esses desafios esses desafios produzir mais comida alimentar o povo brasileiro modernizar a agricultura não é fazer a transição ecológica fazer a transição tecnológica e melhorar as condições de vida dos agricultores no nosso país muito obrigado presidente obrigado ministro pela sua apresentação agradecer mais uma vez a vida do senhor aqui então para dar sequência a nossa audiência eu vou passar a palavra ao deputado pois não ministro se o senhor me permitir uma uma referência aqui pois não vamos lá quero cumprimentar aqui o deputado Alberto Fraga deputado Pezente a deputada Tabata Maral deputado Afonso Rã deputado Bom Gás eu vi no Bom Gás deputado Marcon deputado João Daniel deputado Valmir Assunção a deputada Ana Paula Leão deputado Velter Paraná deputado Lázaro Botelho deputado Vinícius Gurgel deputado Pedro Pruczai deputado Janones deputado Lebrão deputado Leonardo Monteiro deputado a deputada Coronel Fernanda deputado Albuquerque deputado Anderson Pinto deputado Alexandre Guimarães deputado Evair de Melo deputado deputada Magna Mofato deputado deputado deputada Roberta Roma deputado Emanuel Pinheiro deputado Lucas Ramo deputado Milton Tato e se ainda não também o deputado Merlong do Piauí e aqueles deputados que ainda não mencionei eu pediria para minha assessoria eles vão tem aqui também deputado Domingo Sávio deputado Adilson Barroso deputada Marúzia Bolquim deputado Pedro Lupion deputado Josias Gomes deputado Emanuel Pinheiro deputada Adriana Ventura acho que o deputado Valmir Assunção já falei deputado Coronel Assis e Medinho Madeira também Carlos Vera Alceu Moreira Anderson Pinto Afonso Rã já falei deputada Dandara deputado Gervásio Maia deputado Rafael Pezente José Hildo Ramos acho que já falei Marcel Van Raten está aqui também Guilherme deputado Guilherme Boulos Merlong Solano enfim se alguém se algum deputado eu não falei do deputado Agrobom não é isso? lá do nosso Goiás do sul de Goiás que também me vi aqui presente deputado Sérgio Souza deputado Esperafico que está aqui presente deputado José Silva deputado Ayrton Faleiro o deputado Alexandre Lindemeyer também aqui presentes Sérgio Souza Evair Pedro Lupion deputado Rodolfo Nogueira Bom se esquecer alguém por favor me ajudem aqui Pois não então dando sequência aqui ministro nós vamos passar a palavra aos autores do requerimento que terão o tempo de 10 minutos para que possam fazer uso da palavra a iniciar então pelo deputado Albuquerque na sequência o deputado Evair de Mello então deputado o senhor tem 10 minutos obrigado Sr. Presidente Tião Medeiros Presidente dessa tão importante comissão dessa casa legislativa nobre ministro Paulo Teixeira creio que seja um dos ministérios tão importantes quanto os demais que cuida do desenvolvimento agrário desse país senhores deputados presentes nessa casa assessores comunicação enfim meu muito bom dia eu quero em nome do nosso presidente Tião agradecer imensamente a presença do nobre ministro Paulo Teixeira eu não vou certamente usar dos 10 minutos Paulo minha fala é pequena mas é uma fala de agradecimento por esse por esse sentimento de entender que esse Brasil continental e uma programativa hora explanada por vossa excelência acerca do desafio que temos nesse Brasil continental para diminuir a pobreza e a fome nesse nosso tão ricão Brasil e desse povo brasileiro por isso vossa excelência explanou medidas a priori programativas para tão breve poder podermos amenizar o sofrimento e a fome desse povo brasileiro existe minha gente é uma disparidade que nós não devemos colocar as nossas cabeças nos travesseiros e dormir enquanto que um país como o nosso é um país que alimenta o planeta terra e ainda temos Paulo mais de 30 milhões de brasileiros passando fome isso é inconcebível para o tamanho desse país e para tamanha oportunidade de explorar essa terra e esse estado continental que é o Brasil então eu me sinto muito feliz nessa manhã de poder lhe agradecer e vendo que o governo tem essa preocupação o governo Lula tem essa preocupação em fazer com que a agricultura familiar ela possa se desenvolver uma vez que representa cerca de 70% do alimento que vai à mesa dos brasileiros é oriundo da agricultura familiar então o governo se apresenta numa condição de poder oportunizar o homem do campo quando vossa excelência acaba de dizer que vai propor que as empresas produzam máquinas que se ajuste à agricultura familiar ação muito importante ministro que só sabe quem é carregar madeiras inchadas e machado é aquele que participou da agricultura familiar homem que estão debilitados por suas colunas quando chega de 40 a 50 anos esse homem já não serve mais para agricultura familiar recorre ao INSS por não haver mais condição do trabalho por ter o seu corpo tá numa condição mais de trabalho que não oferta para aquela atividade que é tão difícil como é lidar com o campo por isso essa atitude esse sentimento do governo federal de poder oportunizar o homem do campo de produzir e produzir com oportunidade de não estipar sua vida e dando uma qualidade de vida a esse homem que tanto sofre outra possibilidade que vejo com bons olhos é quando o governo coloca e convida os prefeitos para que esses prefeitos eles possam oportunizar a agricultura familiar e de acordo com a medida provisória que o nosso ministro falou há cerca dos entes federativos que seja obrigado a comprar os 30% da agricultura familiar isso é formidável ministro isso é uma oportunidade ao homem do campo é uma oportunidade ímpar que nós teremos de poder levar esse agricultor aquele mínimo que ele pode construir que eu quero ressaltar nós aqui da cidade nós que somos empregados pelo contra-cheque de 30 dias nós recebemos há 30 dias o homem do campo ele trabalha para receber com 60 com 6 meses e com 12 meses esse sim é um grande guerreiro que imaginem só senhores se nós tiver o nosso salário cortado a cada 30 dias o homem do campo ele trabalha para 6 meses ele trabalha para 12 meses e é quando vem a oportunidade da colheita então eu me sinto satisfeito de participar dessa comissão e nesse momento Paulo quero te agradecer pela oportunidade que o amigo nos deu de poder olhar para o meu estado de Roraima com esse olhar tão importante nós necessitamos de tudo como todo o Brasil mas eu tomei uma bandeira nesse primeiro momento que é o nosso mel para que os senhores tenham conhecimento senhores o estado de Roraima hoje está produzindo em cerca de 50 toneladas de mel por mês 1.500 por dia e esse mel do estado de Roraima é o mel Paulo como vocês já sabem não está sendo certificado pelo estado de Roraima esse mel está descendo para o estado do Paraná está descendo para Venezuela está descendo para a Guiana Inglesa num preço irrisório e o povo que produz a agricultura familiar que produz fica com o micro e aqueles atravessadores fica com a maioria hoje o mel em Roraima está sendo comercializado a 11 reais ou quilo ou litro e esse mel sai para a Europa segundo as informações por 27 dólares por ser um mel especial um mel orgânico que nós temos na nossa savana e na nossa floresta do norte do Brasil então eu quero agradecer a oportunidade quero como o Paulo já notificou sexta-feira dia 28 nós estaremos no estado de Roraima promovendo uma audiência pública com todos aqueles que tem afinidade com o mel com as cooperativas com as associações que ali estão para nós podermos juntos selar esse mel criar o cifre criar o cisme e dar oportunidade à agricultura familiar de produzir e que essa rentabilidade fique na agricultura familiar por isso eu quero agradecer a oportunidade ao ministro Paulo por esse despreendimento e mandar seus servidores para aquele estado tão longínquo mas de tão importante para aquele povo muito obrigado pela oportunidade e tenham todos um bom dia muito obrigado deputado Albuquerque é um dos autores do requerimento com a temática do mel eu queria passar a palavra ao deputado Evair que também é autor mas antes de deputado Evair fazer uso da palavra eu queria fazer um apelo a todos os presentes a casa está bastante cheia isso é muito bom mas que a gente possa respeitar quem está fazendo uso da palavra que a gente possa ouvir adequadamente os autores e na sequência a resposta do ministro então deputado Evair o senhor tem a palavra como autor por 10 minutos e logo após nós vamos passar então o ministro para que responda os dois autores dos requerimentos senhor presidente deputado Tião obrigado pela oportunidade obrigado ministro por ter aceitado o convite e vir a essa comissão naturalmente nós temos uma relação parlamentar de anos aqui na casa portanto tenho respeito pelo trabalho de vossa excelência mas pelo cargo que aceitou o desafio eu preciso fazer alguns questionamentos bastante pontuais quem tem me visto no dia a dia principalmente no tema segurança no campo e algumas observações que eu gosto de fazer de janeiro de janeiro até abril 33 imóveis rurais foram ocupados pelo MST números que praticamente já superam o total de ações dos últimos 5 anos na Bahia Pernambuco São Paulo no meu querido Espírito Santo o estado de Goiás além disso 12 sedes do Inca foram brutalmente invadidas ainda como é sabido e assim os caracteriza desses terroristas porque quem invade é terrorista uma área de preservação ambiental na fazenda da Embrapa destruindo o patrimônio público ameaçando a integridade física, material e psicológica dos nossos pesquisadores comprometendo inclusive a vida de animais ameaçados por extinção diante disso gostaria de informar que o protocolo do projeto 938 o objetivo de coibir esse tipo de invasão e todo aquele que cometer invasão de propriedade particular rural ficará impedido de receber qualquer tipo de benefício ou auxílio do governo federal ficará impedido de participar de concursos públicos e tudo isso mais portanto dentro desse contexto primeira observação pergunta a vossa excelência o ministério de vossa excelência tinha ciência prévia dessas invasões quais foram as atitudes tomadas caso tinha essas informações para prevenir a invasão e esses crimes cometidos quais foram as providências adotadas pelo MDA para punir esses criminosos segundo ponto o criminoso e terrorista assumido João Pedro Stedz amigo do Lula que viajou para a China às custas do dinheiro suado dos impostos dos brasileiros o raceiro da direção nacional do MST que foi a China deveria ter ficado lá porque na China invasão de propriedade é prisão perpétua inclusive o senhor Lula deveria ter assim apresentado aqui está o meu amigo Stedri que no Brasil tem a prática de invadir propriedades talvez ficasse preso lá já que levou a Dilma e deixou lá deixasse o Stedri junto afirmou em vídeo que haveria invasões de terra em todo o Brasil de forma pressionária ao governo em outras palavras o MST anunciou que seus companheiros arroaceiros iriam cometer crimes ameaçar produtores rurais invadir propriedade produtiva e causar danos para toda a população iniciou uma agenda de chantagem que chamada ao Zé Rainha esse mesmo que foi julgado e condenado no Espírito Santo por ter assassinado um produtor rural vizinho nosso e no seu julgamento lá estava o Lula na porta do fórum pedindo a sua absorvição por duas oportunidades pois bem como todos aqui sabem ele cumpriu o que prometeu invadiu e o governo começou a ceder a chantagem do MST e aí vocês sabem das consequências a minha pergunta houve alguma mudança no planejamento da política da reforma agrária do governo diante dessas invasões ilegais o MDA o Ministério que vossa excelência ocupa o cargo entende que será possível apurar as irregularidades e responsabilizar esses invasores ilegais por nós caracterizado por lei agora esses terroristas que se dizem sem terra esses falsos índios que é um outro problema é um drama brasileiro nesse momento inclusive no meu estado vizinho onde muitos capixaba tem como sua terra prometida o sul da Bahia depois que o Lula cedeu ao MST e loteou as superintendências do Inca nomeando pessoas que ao longo da história invadiram depredaram patrimônio cometeram crimes e agora foram absolvidos com indicação de cargos na diretoria inclusive do Inca que é um órgão extremamente técnico do qual eu quero aqui reconhecer o esforço desses técnicos nos últimos anos senhor ministro durante o governo do Bolsonaro do qual eu tive orgulhosamente a função de liderar inclusive aqui nessa comissão o MST perdeu força por causa do programa de tudo a Brasil os governos de esquerda ao longo da história os registros estão aí vou citar os números daqui nunca tiveram interesse real em dar título de terra ao trabalhador o povo do grande interesse naturalmente foi deixar esse povo à deriva e naturalmente sabe das consequências políticas e tudo isso no governo Bolsonaro entregamos mais título do que os últimos 18 anos Lula e Dilma defendendo os agricultores sem terra não fizeram um programa objetivo de titularidade de terra dando a emancipação a euforia a esses agricultores nos últimos quatro anos nós entregamos mais de 400 mil títulos de propriedades todos os processos feitos dentro do INCA às vezes o definitivo às vezes o provisório porque às vezes o CCU é necessário ao CCU falta só a etapa seguinte que é o trabalho de topografia e cartografia quando isso feito quem emite o título de terra é o cartório deixar isso claro porque no domingo uma jornalista despreparada quis fazer esse questionamento não conhecia o processo naturalmente tive que desmenti-la o INCA faz a entrega política o governante faz mas quem emite o título de titularidade de terra no Brasil são os cartórios portanto não há como imaginar nesse momento a suspensão sobre nossos cartórios eu particularmente destinei recursos da minha emenda individual impositiva para o INCA para que pudesse fazer implementação e no Espírito Santo entregamos quase mais de 3 mil títulos diante disso pergunto quais são os pilares principais que orientarão a política fundiária nos próximos 4 anos regularização fundiária e escrituração daquelas famílias que já estão assentadas qual será a política de titularização a ser adotada pelo MDA quais são os principais impedimentos e desafios para viabilizar o efetivo plano de reforma agrária não confundir reforma agrária com invasão de terra e com o MST reforma agrária é um tempo e eu digo porque eu sou do Estado brasileiro ainda no final dos 1890 no Espírito Santo está registrado o primeiro primeiro modelo de reforma agrária do Brasil quando a chegada dos imigrantes convidava a vossa herança para conhecer inclusive no município de Castelo do qual a fazenda do centro a igreja católica promoveu o primeiro assentamento de famílias de imigrantes que vieram é o primeiro assentamento vamos dizer assim reforma agrária do Brasil aconteceu no Estado do Espírito Santo por isso é um tema que a gente conhece lá há quase 150 anos qual a perspectiva do MDA ao ICA sobre a motivação externada do MST sobre as invasões de terra considerando que os integrantes da direção nacional do MST tem divulgado inclusive agora saiu de Pernambuco retornaram ao Estado da Bahia quero saber enfim o que estamos fazendo nessa direção de acordo com a entrevista concedida a carta capital o presidente do INCA o César relatou os movimentos sociais apresentarem àquele instituto uma demanda de aproximadamente 80 mil famílias vou falar aqui um pouquinho sobre isso qual a fonte de dados oficial utilizada pelo presidente na qualificação dos possíveis acampados que serviu de base para a projeção das ações dos assentamentos é um absurdo o INCA ou o governo atual receber a lista do MST quem tem que fazer essa lista de famílias que podem ocupar o campo tem inúmeras entidades mas não aquela que se intitula criminosa de invasão de terra o INCA tem conhecimento das bases oficiais desses acampamentos nas beiradas dos estados do Brasil porque o pré-cadastro naturalmente como eu disse seria feito dentro do MST que é um absurdo quero finalizar para a vossa excelência tratar de instituto da Brasil que é tão importante quero saber qual já tratei sobre isso um programa que o ministério de vossa excelência faz para a gente tratar especificamente sobre esse tema e para ajudar a vossa excelência quero dizer que de 2008 a 2014 eu presidi o CONCEP o Conselho Nacional das Empresas de Pesquisa Agropecuária que faz um trabalho extraordinário junto com a ASBAE e nós iniciamos lá naquela época junto ao ABIMAC eu fui autor inclusive desse procedimento realmente um investimento no Brasil no setor privado para máquinas para pequenos e médicos no Brasil portanto se vossa excelência quiser eu posso apresentar todo esse programa não é novidade desde 2010 eu trabalho especificamente com isso mostrar os inúmeros avanços que nós tivemos inclusive que acho que realmente esse é muito importante porque cada dia a mais a mão de obra está escassa e precisamos de máquinas não só para a qualidade de vida a qualidade do serviço tudo isso mais para dizer vossa excelência que agricultura familiar no Brasil na produção de alimento que chega na mesa o número é 23% e não 70% igual às vezes estão sendo divulgados por aí o grande drama no campo hoje não é terra até brinco quem vive de terra é minhoca o produtor rural tem que viver de renda o nosso desafio é renda de quem já está de quem já está no campo portanto eu quero fazer essa correção principalmente no setor do leite que é um drama nosso que não basta o número nós temos que relatar para que o leite possa chegar efetivamente na mesa de quem consome a preço justo mas não as custas de quem produz o que se faz hoje e para finalizar quero tratar somente para trazer o número da indústria de sem terra que foi montada no Brasil para poder para poder concluir em 95 o MST iniciava as invasões no Brasil e dizia que existiam 40 famílias 40 mil famílias acampadas na beirada do estado querendo assentamento o governo Fernando Henrique Cardoso assentou 540 mil famílias o governo Lula assentou 613 mil famílias mas quando o Fernando Henrique assume 8 anos antes do Lula o número é 40 mil quando o Lula assume o MST diz que tinha 1 milhão de famílias para poder ser assentado pois bem somando Fernando Henrique e Lula esse número chegou a 1 milhão 115 mil famílias sucedeu-se no governo Dilma o governo Dilma assentou 136 mil famílias era 40 mil o MST falou 1 milhão no governo Lula no governo Dilma tinha uma nova lista de 100 mil 100 mil famílias para poder concluir portanto desse 1 milhão e 400 mil famílias assentadas 318 mil famílias deixaram os assentamentos pergunta a vossa excelência se o MDR tem conhecimento disso e para onde essas famílias retornaram porque a gente sabe que nessa indústria do sem terra muita gente foi recrutada para poder fazer essa terra portanto eu quero já finalizo para poder dizer isso incomoda para o Brasil nós precisamos realmente efetivamente criar um programa espero que o Ministério de Vossa Excelência que é o jurista conhece as leis para trazer segurança no campo eu não posso mais ter um produtor rural perder o seu sono independente dele do tamanho ou não faça visão de propriedades rurais o seu sono do seu tamanho aqui porque pode amanhecer com a propriedade invadida tomada levando a segurança não só na sua propriedade uma desvalorização em toda a região e trazendo terrivelmente essa sombra desses terroristas portanto a Galizia Vossa Excelência aceita o convite e vindo aqui possamos tratar desses temas espinhosos e com restos mais necessários para que o Brasil possa ter segurança no campo e continuar trabalhando e produzindo então obrigado questão de ordem senhor presidente questão de ordem artigo do 207 senhor presidente eu gostaria que a pessoa fosse identificada e retirada aqui dessa comissão eu quero que as pessoas se identificadas e retiradas não, não essa sessão não continua se essa pessoa não for retirada e leve a polícia legislativa eu chamo a polícia chamo a polícia para identificar eu não sei quem é está nas minhas costas a polícia identifique e retire e abra os procedimentos legislativos é inadmissível deputados deputados senhores deputados quero pedir a paciência de vossa deputado deputados eu quero pedir deputado deputado só um segundo deputados quero pedir atenção um minuto calma calma senhores deputados senhores deputados senhores deputados um segundo por favor quero pedir a paciência de vossa excelência deputado saiu a pessoa já se retirou a pessoa já se retirou por livre e espontânea vontade deputado eu quero pedir a paciência já foi retirado a pessoa já se retirou acho que eu quero vamos manter o foco aqui o foco é ouvir o ministro deputado deputado domínio do ministro Paulo Teixeira para prestar informações sobre diretrizes programas prioritárias de suas passas para os próximos anos e o regimento é muito claro quando diz que se o ministro desejar ele pode se ater aos motivos do convite a que foi feito eu tenho certeza que não deve ser o caso pelo preparo do ministro por ser um homem oriundo dessa casa tem naturalidade de falar em todas as as pautas até porque algumas falas do deputado com todo direito que ele tem acabam confundindo ações de movimentos sociais com ações de estado ou de governo então só deixando muito claro que segundo o regimento o ministro tem o direito de se ater somente aquilo que está no convite mas tenho certeza que não será o caso pelo preparo e pela qualidade que ele tem e pedir aos colegas que eventuais ações isoladas de membros daqui da que participam dessa comissão podem ser no caso o presidente o presidente toma as providências e a gente precisar aumentar a temperatura a gente pode ter uma reunião muito propositiva e que seja benéfica e contenha soluções para os problemas brasileiros obrigado senhor presidente está acolhida a questão de ordem de vossa excelência apenas fazer um esclarecimento quando eu estive em conversa e tratativas com o ministro Paulo Teixeira que me recebeu gentilmente lá até porque foi um convite não foi uma convocação ele disse que não haveria empecilho de tratar de tema algum ligado ao seu ministério é óbvio que ele sabe embora ministro ele também é parlamentar dessa casa vai se ater se assim for o interesse somente para ratificar está entendida a questão de ordem de vossa questão de ordem de deputada coronel Fernando é só para mim fazer uma contestar algumas coisas aqui o deputado Janone estava aqui sentado ao meu lado e na hora que eu aguardando consulta deputado eu também quero fazer um comentário é pela ordem é uma denúncia e assim é um desrespeito o deputado Janone assim como aconteceu aqui agora o deputado Janone estava aqui e ao momento que eu pedi para que ele saia de onde eu estava sentada ele me ofendeu me chamando de mentirosa e mandando uma mulher calar a boca além de eu ser mulher eu também sou deputada e não aceito esse tipo de desrespeito com nenhuma deputada então como o ministro estava falando eu aguardei como aconteceu isso eu acho que é importante os deputados saberem que está aqui a gente está num momento de respeito e o ministro está aqui então eu gostaria que fosse registrada essa situação está registrada a questão de vossa excelência eu quero pedir a compreensão nós vamos ouvir o ministro agora com o tempo de réplica de resposta aliás que é igual ao tempo do requerimento do autor de 10 minutos ministro o senhor tem a palavra bom é o Brasil para dar um salto enquanto nação um salto enquanto país para que ele volte a ter um um lugar entre os seis países mais desenvolvidos do mundo o Brasil precisa pacificar o Brasil precisa coesionar o Brasil precisa superar as tensões existentes e por essa razão é função do nosso ministério ajudar e contribuir para que isso aconteça quando aconteceram as ocupações da Embrapa antes até da Suzano na Bahia depois da Suzano no Espírito Santo depois da Embrapa eu chamei o MST e pedi ao MST que se retirasse da área da Suzano que se retirasse da área da Embrapa e que se retirasse da área da Suzano no Espírito Santo na Bahia eles se retiraram e nós estabelecemos uma mesa de um acordo que havia sido feito entre o MST o governo da Bahia e a Suzano para retomar o cumprimento daquele acordo e é isso que nós estamos hoje debruçados retomando o cumprimento daquele acordo entre a Suzano o MST o governo da Bahia e o governo federal e terei uma reunião na próxima semana com a Suzano para que nós possamos chegar à conclusão do seu acordo e o seu cumprimento hoje conversei com o governador do Espírito Santo Renato Casagrande conversei também com o INCRA do Espírito Santo a Penha Lopes e conversei também com o MST e amanhã o MST sairá da terra da Suzano no Espírito Santo num acordo que foi feito numa mesa estabelecida pelo governador Renato Casagrande portanto nós conseguimos um resultado houve uma ocupação também no estado de Goiás e a terra foi retomada e portanto ela não está mais presente nessa ocupação em outras palavras eu quero que os movimentos sociais do Brasil se ocupem de produzir alimentos e ajudar o povo brasileiro a ter oportunidade de trabalhar na terra eu queria falar uma coisa que o deputado Evair falou que eu achei muito importante o Brasil fez reforma agrária durante o segundo reinado hoje todas as comunidades italianas que estão no Brasil são beneficiárias de programas de reforma agrária todas as comunidades alemãs todas as comunidades polonesas todas as comunidades japonesas foram beneficiárias de programas de reforma agrária e deputado Evair nos últimos seis anos paralisou o programa de reforma agrária nenhuma área foi mais desapropriada nenhum lote mais foi houve assentamentos paralisou totalmente o programa de reforma agrária e eu quero falar que o programa de reforma agrária está previsto na constituição brasileira e nós vamos implementá-lo com respeito à constituição brasileira e com respeito às leis e por essa razão nós vamos sim estabelecer paz no campo como nós constituímos esse essa ouvidoria agrária para não ter mais conflitos que possam desbordar para questões mais graves na sociedade brasileira nós achamos que o agro vai bem o agro está com grande produtividade o agro está moderno o agro está mecanizado e aí quero trazer aqui uma fala importante o presidente Lula foi quem repactuou as dívidas do agro 80 bilhões em 2008 ele que lançou um programa de compra de máquinas para o agro e de caminhões para transportar esses produtos e vocês podem checar com os proprietários outro dia até foi muito engraçado eu fui na CNT e o Lula iria lá na CNT e um um grande produtor de café de Minas Gerais falou eu não quero chegar perto do presidente Lula eu falei mas porque tanto tanta raiva assim ele falou não que eu tenho medo dele me ganhar tá certo todas as máquinas que eu comprei foram financiadas pelo presidente Lula todos os caminhões que eu comprei foram financiados é o apreço que o presidente Lula tem pelo agro agora o presidente Lula também viu que nós precisamos dar uma força para a agricultura familiar vejam o que o senhor falou o MST o MST tem uma cooperativa de arroz integral no Rio Grande do Sul o MST tem uma cooperativa de leite no Paraná eu pude lá ver a produção de iogurte a produção de leite a produção de manteiga a produção de requeijão a produção de infinitas quantidades de queijos tem também uma cooperativa de café e sei que o exército compra café deles no Espírito Santo por essa razão eu quero dar aqui duas mensagens em primeira mensagem nós queremos voltar ao programa de reforma agrária o presidente Lula vai voltar com esse programa de reforma agrária e eu vou dizer de maneira entristecida nós estamos no próximo programa de reforma agrária entregando terras que foram desapropriadas em 2014 em 2015 em 2016 que poderiam ter sido entregues e que não foram entregues nós temos no Cade Único 55 mil famílias assentadas mas nós queremos mudar o decreto que impediu o cadastramento dessas famílias que estão acampadas perdão em beiras de estrada essas famílias estão acampadas tem crianças que nasceram em beira de estrada que já estão com 7 anos de idade 8 anos de idade 9 anos de idade nós temos que tratar essas famílias da mesma maneira que nós recebemos no Brasil os italianos os alemães os japoneses os poloneses e que são parte do desenvolvimento desse Brasil nós precisamos dar um um futuro para essas famílias e por isso nós queremos mudar o modelo de assentamento fazendo que sejam assentamentos mais sustentáveis para que essas famílias além do lote tenham uma casa com energia elétrica com água com escola com posto de saúde com internet com agroindústria com crédito com assistência técnica vejam deputado o senhor mesmo na sua fala eu gostei da sua fala e prestei muita atenção o senhor disse o governo passado nos deu um título mas que ainda falta fazer o levantamento plano atimétrico cadastral portanto esse título não é capaz de ser registrado no cartório nós queremos dar aos agricultores títulos que sejam registrados nos cartórios e voltaremos com uma forte modernização do INCRA nessa parte cadastral para que nós possamos dar ao agricultor o título definitivo que ele vá lá no banco peça o empréstimo e o banco saiba que ele tem um título que o banco hoje não dá empréstimo para quem não tem título por essa razão nós queremos voltar a paz no campo nós vamos respeitar a constituição nós vamos respeitar as leis mas queremos criar um ambiente no Brasil no campo de paz um ambiente de colaboração como eu disse aqui um grande pecuarista quer melhorar a genética do gado do pequeno agricultor para que ele tenha uma vaca que produza mais leite que tenha uma carne melhor enfim fazer uma melhoria genética no gado nós temos um grande produtor de ovos de avaré que quer melhorar a produção dos chamados agriculturas de baixo carbono esses quintais produtivos que possa ter a produção de ovos e que esses ovos sejam vendidos para merendo escolar ou no PAA ou nas cidades nós queremos que esse agricultor possa ser um agricultor de circuito curto que faça essa produção de baixo carbono o senhor mesmo falou da produção de máquinas que bom gostaria de saber o avanço que houve agora hoje nós temos uma indústria que poderia melhorar e diminuir a tipologia das máquinas para essas lavouras como o senhor disse para melhorar as condições de trabalho e melhorar produtividade no campo em função da ausência de mão de obra quem sabe se você melhorar e mecanizar mais ainda o campo você vai ter mais mão de obra porque o campo não quer trabalhador rural muitas vezes não quer aceitar um trabalho tão penoso quanto aquele que ele vê no campo por isso deputado Evair nós queremos retomar esse programa e fortalecer o médio fortalecer o médio veja nós temos eu fui visitado hoje essa semana por todas as associações de produtores de cacau que querem uma série de providências nossas e vamos tomar fomos visitados pelos produtores de borracha que vossa excelência sabe que estão sendo muito prejudicados fomos visitados por representantes da produção de sisal enfim o MDA tem que ajudar o pequeno e o médio agricultor essa é a nossa função e ter harmonia com o mapa para que nós possamos trabalhar juntos pela agricultura como um todo no nosso país mas volto a dizer nós não queremos trabalhar nesse plano do embate nós queremos trabalhar no plano de uma boa relação de diálogo entre todos nesse Brasil os movimentos sociais eles organizam esses agricultores mais empobrecidos mas o que nós dissemos aí é o seguinte vamos dialogar vamos abrir as portas para os agricultores empobrecidos para o pequeno agricultor para o médio agricultor e quando qualquer agricultor brasileiro precisar da gente como às vezes precisa do INCRA por exemplo eu recebi esses dias um grande uma grande empresa brasileira que precisa resolver questões no INCRA mandei para o presidente do INCRA e queremos responder com rapidez a agricultura familiar isso é nós podemos ser uma potência mas nós vamos olhar minha avó dizia ou você olha os olhos ou olha a remela nós vamos olhar os olhos e vamos fazer com que nós tenhamos uma agricultura potente nesse Brasil voltada a agroindústria voltada a agregação no campo voltada a transição ecológica voltada a apropriação de novas tecnologias pegar a Embrapa que é uma potência e trabalhar para todos as universidades brasileiras tem que trabalhar com a pesquisa aplicada por exemplo eu estou indo eu falei que eu estou indo na USP com o reitor da USP eu quero reunir lá a Exalc a Poli a todas as engenharias para produzir equipamentos menores que eles tem condição de produzir mas muitas vezes a pesquisa na universidade ela é ela é apurada pelo número de publicações nós temos que apurar também pela aplicação dessa pesquisa na prática para os nossos para a nossa agricultura por isso que eu quero dizer nós somos uma potência mas ainda temos vazios potência que diminuiu a produção de comida precisamos aumentar uma potência que precisa erradicar a pobreza no campo deputado Evair o Brasil tem um problema de minifúndios o filho do agricultor que mora no minifúndio ele é um uma pessoa que é cliente de um programa de aquisição de terra onde eu entreguei na CONTAG cinco títulos cinco escrituras para um programa muito maior foi simbólica aquela cinco escritura de um programa que financia aquisição de terras para o agricultor familiar então essa o filho desse agricultor familiar o que é o gaúcho outro dia o Carlos Augustin falou do gaúcho o gaúcho que migra para o Paraná que migra para a Rondônia que migra para o Mato Grosso ele é o filho do agricultor familiar gaúcho ele é uma pessoa de demanda da reforma agrária o Carlos Fávaro que é o ministro da agricultura ele é um agricultor que saiu do Paraná eu conheci os pais dele no Paraná e foi ser clientes da reforma agrária no Mato Grosso o Neri Geller todo esse pessoal então nós temos que prover a essas famílias o acesso a terra ao filho do latifundista no Brasil que precisa ter acesso a terra em qualquer lugar do nosso país então a mensagem aqui é paz na terra paz no campo vamos resolver tudo de maneira correta e eu posso dizer deputado Evair de Mello que nesses 120 dias conseguimos esses resultados nesses 120 dias de espontaneamente esses movimentos saírem da área da Embrapa sabe que eu falei para eles sobre a área da Embrapa eles reivindicavam a terra da Embrapa porque segundo eles não há pesquisa naquela unidade muitos cientistas me ligaram e dizeram que não há realmente pesquisa naquela unidade mas eu disse a eles o seguinte vamos sair de lá e reivindicar o retorno da pesquisa na área da Embrapa a pesquisa para o semiárido vamos reivindicar que essa pesquisa seja feita para o agricultor familiar mas que a Embrapa cumpra a sua função que a Embrapa ali é fundamental então conseguimos esses resultados e vamos continuar assim com a busca desses resultados obrigado obrigado ministro então eu vou passar aos inscritos lembrando que o tempo de fala de questionamento de cada um é de três minutos improrrogáveis nós vamos fazer um bloco de cinco deputados e aí então o ministro responde o cinco pode ser essa dinâmica né ministro então o primeiro a fazer uso da palavra vai ser o deputado Bongás na sequência eu só vou fazer um anúncio aqui deputado Daniel Agrobom deputado João Daniel deputado Messias Donato e deputado Heitor Schultz então deputado Bongás o senhor tem a palavra por três minutos e na sequência um líder sim mas é na sequência na sequência na sequência então deixa eu falar os cinco primeiros e aí a sequência o líder fala que aliás o primeiro inscrito é vossa excelência então deputado Bongás tem a palavra bom deputado João parabéns e vou direto ao ponto então saudando todos muito feliz que o ministro está conosco e que temos o MDA de volta porque nem o Lula diz o Brasil voltou o Lula voltou e o MDA voltou então isso é a primeira notícia boa segundo eu quero fazer uma analogia aqui que é o seguinte na cidade o grande empresário respeita a micro e pequena empresa e tem políticas diferenciadas inclusive para a micro e pequena empresa na área urbana e o empresário maior concorda que tem o micro e pequena empresário porque o micro e pequena empresário é o que mais gera emprego que desenvolve os nossos municípios está em todo lugar então é correto por que que o campo brasileiro não aceita um latifundiário que possa ter um pequeno agricultor por que não queremos uma política diferenciada para eles na área urbana tem então eu chamo isso de civilidade a humanidade já avançou para isso precisamos ainda avançar para que a área rural também compreenda que um grande fazendeiro pode reconhecer o pequeno e é isso exatamente que nós queremos o sol nasceu para todos e essa é a mensagem boa que nós estamos trazendo aqui Paulo Teixeira parabéns pena que os deputados ficaram só num tema que é a reforma agrária mas você explicou tão bem a reforma agrária nesse país fez com que nós produzíssemos os agricultores todo esse país foi fruto da reforma agrária o problema do Brasil é que concentrou terra na mão de poucos e esses poucos às vezes de forma grilada muitas vezes tiveram terra sem o acesso correto e inclusive em terras indígenas então o que nós queremos é a democracia e o acesso à terra e é importante agora eu quero um desafio eu quero reivindicar ministro Paulo Teixeira se no governo passado disseram que fizeram a maior titulação deram título e não deram um hectare de terra isso não é reforma agrária isso é fake news fake news é reforma agrária mas eu quero mais eu quero que o ministro agora estude se esses títulos foram dados já não estão sendo titulados alguns e estão entregando para a reconcentração de terra se esses títulos anunciados que foram parciais nem foram complementados então ministro então foi fake também nem a titulação valeu ela foi falsa ela foi fria porque ela foi incompleta ela foi provisória então eu quero saber se ela reconcentrou terra e segundo lugar se nesse processo todo eu acho que o INCRA tem que estudar isso com profundidade se não teve entrega de títulos de terra grilada nesse país que eu já estou começando a desconfiar que até título de terra grilada teve então eu quero que esse estudo seja feito mas eu quero falar das coisas boas do país nós temos que reunir o país imagina um tempo atrás se alguém lutava por terra era um fuzilado era morte era jagunço era pistoleiro era arma hoje nós estamos querendo dialogar para ter paz no campo porque o agricultor ele não dorme não é porque vai ter sua terra ocupada ele não dorme porque o juro está alto Paulo Teixeira o juro do agricultor está alto e essa câmara que muitos deputados votaram a favor e eu concluo de vender a empresa de fertilizantes os fertilizantes estão caros e muitos deputados hoje que falam contra o governo e a reforma agrária votaram a favor de nós entregar fábricas de fertilizantes do Brasil e nós estamos comprando caro fora do Brasil eu queria saber Paulo Teixeira vamos reconstruir a ideia dos fertilizantes que a nossa excelência colocou dos bios insumos e nós temos uma agenda ambiental não pode mais o Brasil ser o campeão de veneno nós queremos comida limpa e isso os grandes fazendeiros tem que compreender bem eu sei o que é essa frase se no mundo que quer comida limpa nós continuar insistindo no Brasil com veneno nós vamos perder inclusive o negócio dos caras que dizem que são os donos dos grandes negócios nós queremos paz no campo produção mas com comida limpa obrigado presidente obrigado eu quero passar a palavra para o deputado Daniel Agrobom e vamos tentar nos ater aí aos três minutos obrigado senhor presidente senhoras senhores deputados colegas senhor ministro senhor ministro eu gostaria primeiramente de agradecer por ter vindo a essa casa essa comissão que o senhor sabe o tamanho dessa comissão o quanto ela é importante para o homem do campo e agradecer também pela visita que fiz ao senhor lá no ministério da forma que o senhor nos atendeu explanou muitas coisas ao qual saio de lá muito satisfeito e queria dizer que até no nome eu levo o agro que é Daniel Agrobom então eu tenho quase 40 anos que estou ao lado do homem do campo do pequeno do médio produtor rural e nós sabemos as dificuldades e eu fiquei muito feliz pelo conhecimento que o senhor tem também disso e essa pasta que o senhor está conduzindo hoje com certeza está em umas boas mãos eu queria também não poderia deixar aqui de enaltecer o presidente da Conave o Edgar Preto eu estive também com ele e o presidente em pouco mais de 30 dias tem feito um grande trabalho lá onde nós discutimos também várias coisas o presidente tem dinamizado os trabalhos tem sido efetivo nas tratativas relacionadas ao homem do campo e isto é muito bom eu fiquei muito feliz quando tratei com o senhor presidente e o senhor nos falou também de abertura dos armazéns da Conave que hoje estão fechados e isso é muito importante para o homem do campo e eu estou muito feliz pela forma que o senhor tratou também desse assunto com a gente eu queria dizer presidente falar um pouquinho da PGPM que é a política de preço eu sei que ela é regida pelo Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Agrário do Conselho Nacional Monetário Nacional mas é a Conave que implementa e faz então as operações eu queria só que o senhor pudesse nos falar um pouquinho também desse assunto porque é muito importante o homem do campo ministro ele planta sem saber se vai colher ele colhe sem saber se vai vender e pagar o dinheiro que ele gastou com seus custos então nós precisamos muito que essas políticas de preços sejam tratadas de forma que dê uma garantia ao homem do campo para que ele possa plantar e saber que no mínimo do seu custo ele vai ter ao vender o seu produto muito obrigado ministro obrigado deputado agrobom na sequência então a palavra do deputado João Daniel por três minutos muito obrigado presidente presidente Tião Medeiros queria saudar toda a comissão de agricultura e demais parlamentares aqui presente saudar o ministro Paulo Teixeira também todos os demais que compõem a equipe presidente da Conab Edgar Preto em nome dele saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras da Conab no Brasil César Aldri já parabenizando César Aldri o anúncio do presidente Lula para um novo concurso um concurso já para melhorar o funcionamento deste órgão tão importante em nome de César Aldri saudar todos os diretores trabalhadores e funcionários do INCRA em nome de Jefferson da Nater saudar todos que fazem a Terno Brasil assistência técnica e extensão rural esta comissão na última aprovação do orçamento aprovou uma emenda de orçamento para assistência técnica para o PA e nós continuaremos essa luta aqui na comissão de agricultura para buscar orçamento queria dizer ao ministro Paulo Teixeira parabenizar e dizer que ouvindo aqui conversando com Albuquerque deputado de nosso querido estado de Roraima né esse problema que Albuquerque coloca é um problema que nós temos em grande parte do Brasil pequena agricultura comunidades tradicionais quilombolas comunidades indígenas que produzem e não tem a agroindústria por isso Paulo Teixeira ministro quero dizer que o presidente Lula ao dar esta oportunidade de que a Conab vai ser para todos nós vamos ter a Conab para o Ministério da Agricultura para a exportação para o agronegócio mas vamos ter a Conab com o presidente e com trabalhadores e políticas também para a agricultura familiar reforma agrária e áreas quilombolas essa questão do mel colocada por Albuquerque são problemas em todo o Brasil nós estamos há oito anos praticamente sem nenhuma política aliás a primeira medida tomada neste país após o afastamento da presidenta Dilma foi o fim do Ministério da Reforma Agrária por isso ministro eu quero pedir que o INCRA a Conab a ANATER e esse ministério possa levar para o Brasil inteiro para encerrar senhor presidente essas demandas de agricultura familiar a exemplo do requerimento de Albuquerque aqui na questão do mel de Roraima mas aí vem a bacia leiteira de Sergipe aí vem várias outras questões parabéns ministro Paulo Teixeira parabéns Chão Medeiros e esta comissão sempre ouvirá os ministros e eu peço desculpa que o ministro Paulo Teixeira antes de tomar posse solicitou a bancada do PT que convidasse mas eu parabenizo o deputado Evair de Mello e ao deputado Albuquerque pelo convite obrigado deputado João Daniel na sequência a palavra então deputado Messias Donato senhor presidente muito bom dia presidente Tião sempre conduzindo com muita tranquilidade e com muita muita maestria essa comissão saudar o ministro eu estava aqui atento ministro e o senhor agora em pouco falou que ajudou conduzir a pacificação no estado do Espírito Santo eu sou do estado do Espírito Santo e aqui o portal da CNN Brasil e o jornal do meu estado a Gazeta diz que a justiça do estado do Espírito Santo determinou a desocupação da área da Suzano a liminar de reintegração de posse foi concedida em regime de urgência com a determinação de multa de 5 mil reais por pessoa a cada a cada um dos manifestantes caso eles permaneçam no local o prazo é até amanhã se eles não saírem aí as forças policiais que já deveria ter agido entrará em ação amanhã para expulsar essas pessoas que tem invadido terra tirada a tranquilidade dos nossos produtores rurais em todo o Brasil o senhor falou sobre paz no campo é muito importante a gente ter paz no campo os produtores rurais da porteira para dentro ministro eles sabem o que fazer são trabalhadores acordam na madrugada dão a vida criam seus filhos dignamente agora o que eles esperam é ter tranquilidade agora como que vai ter paz no campo se o MST tem invadido de norte a sul do Brasil de leste a oeste as propriedades rurais qual a anuência de quem que é a anuência quem está dando carta branca nesse governo ou na sua pasta ou até mesmo assim a gente fica preocupado que ao mesmo tempo que eles invadem eles recebem um cargo comissionado uma nomeação que país é esse uma outra coisa senhor presidente qual a visão do MDA em relação as invasões de terra produtiva ocorridas sobre a mentoria do apoio do MST e do FNL desde o início de 2023 qual a política de titulação a ser adotada do MDA a regularização fundiária fundiária das propriedades e aí eu encerro a minha fala agradecendo a vossa excelência por estar aqui de forma cortês mas ao mesmo tempo são questionamentos que os produtores rurais que a sociedade brasileira ela não consegue compreender finalizando senhor presidente a minha fala nos últimos 15 segundos importante saber a gente quer fortalecer a agricultura familiar mas ao mesmo tempo a gente envia dinheiro do BNDES para financiar obras em países terroristas e antidemocráticos por que não investir essa grana no produtor brasileiro obrigado deputado Messias na sequência então deputado Heitor Chutes muito obrigado senhor presidente Tião Medeiros quero saudá-lo e por extensão todos os colegas parlamentares senhor ministro Paulo Teixeira o senhor está mais com cara de deputado do que de ministro de tanto tempo que cruza por esses corredores aqui dessa casa saudarem também aqui o nosso conterrâneo Edgar Preto o presidente da Conab e por extensão todos os integrantes do ministério que estão aqui também eu que sou um pouco mais veterano e vim dessa luta do movimento sindical ministro me atrevo a dizer que a criação do ministério de desenvolvimento agrário foi uma grande luta do movimento sindical brasileiro na década de 90 ali que conseguimos separar o grande produtor agricultura empresarial da agricultura familiar porque precisava ter uma política mais efetiva para quem era pequeno 5, 10, 15, 20 hectares de terra até então era tudo igual e tem diferença tem diferença e como tem portanto o PRONAF foi a emancipação da agricultura familiar a redenção do meio rural teve programas de banco da terra do crédito fundiário do mais alimento do PRONAF jovem do PRONAF eco do PRONAF mulher e agora isso nos fez falta nesse período que não teve o ministério e portanto nós comemoramos e saudamos a volta do ministério de desenvolvimento agrário e se eu estou aqui também como coordenador da frente parlamentar da agricultura familiar com mais de 200 deputados que assinaram essa frente eu quero dizer que nós comemoramos a recriação do ministério pelo governo Lula E quero dizer mais ministro nós precisamos efetivar algumas coisas de fato eu sei que recompor o ministério recriá-lo não é de um dia para a noite isso é que nem na propriedade da gente quem termina com um plantel de vacas até recuperar tudo e começar a produzir de novo tem um tempo as coisas não são assim de uma hora para a outra mas a questão de efetivar a solução da seca para o sul que já foi dado um primeiro passo mas falta o segundo acho que as coisas já estão bem encaminhadas fazer um plano safra novo fortalecido que a gente possa ter um bom pacote tecnológico para os nossos agricultores familiares questão do custeio ter recursos do investimento e com juros compatíveis nós também entendemos que a Conab precisa operar com força Edgar Preto porque o agricultor quando ele planta e não colhe precisa alimentar os seus animais vai aonde? É na Conab essa modalidade de balcão que existe há tanto tempo e é fundamental e portanto aqui nessa casa nós também temos que votar essa medida provisória e colocar a Conab no Ministério do Desenvolvimento Agrário ali é o lugar certo para ajudar justamente os mais pequenos e a agricultura familiar é grande aliada do combate à fome do desenvolvimento rural portanto o ministro Paulo Teixeira sucesso no trabalho para reconstruir o ministério e nós vamos ficar aqui de plantão para que o PAA o PNAE assistência a TEC extensão rural a Conab o Pronaf o biodiesel entre tantas coisas estejam à disposição desses nossos agricultores que levantam cedo e que sempre tem muita fé e esperança que a próxima safra vai ser maior e que portanto a agricultura familiar como nunca precisa de políticas públicas efetivas parabéns obrigado obrigado por ter vindo obrigado deputado obrigado presidente bom na sequência então falaram cinco parlamentares inscritos e agora falam pelo bloco e aí na sequência então responde o nosso ministro fala o deputado Pedro Lupion a iniciar aí por cinco minutos dividido o tempo de dez com o deputado Márcio Ronneiser na sequência primeiro deputado Lupion senhor presidente João Medeiros parabéns aí pela condução dessa reunião conter os ânimos manter a calma e a discussão democrática aqui dentro quero cumprimentar os meus colegas parlamentares dar boas-vindas ao ministro agradecer por ter aceitado o convite para estar nessa comissão parabenizar o deputado Evair de Mello meu vice-presidente da FPA que é um dos autores desse requerimento eu sempre tenho prezado muito pelo diálogo pela maneira como essa comissão sempre funcionou com muita conversa muito diálogo muito respeito entre as partes mas debatendo questões conceituais da agropecuária brasileira e apontando aquilo que nós entendemos que é errado ou que está sendo mal conduzido e que obviamente nós temos questionamentos tive com vossa excelência há pouco na sala do presidente Gil Medeiros conversamos sobre questões importantes do agro e essa construção de pontes realmente é extremamente importante independente das questões ideológicas ou de divergências políticas que todos nós tenhamos aqui dentro da comissão ou até mesmo entre parlamento e governo mas algumas coisas que eu ouvi anteriormente me geram um pouco de preocupação e quero aproveitar já saudando a presença aqui do Éder que é o presidente do CEASA do Paraná também o Paulo Salles Branca do nosso Sindaruco e o sindicato lá dos permissionários do CEASA que estão aqui hoje prestigiando essa comissão quando a gente fala sobre invasão de propriedade produtiva nós não estamos falando sobre simplesmente um movimento buscando por reforma agrária ou tentando ter direito à terra nós estamos falando do movimento de invasão de propriedade alheia estamos falando de invasão de propriedade privada que pertence a alguém que alguém trabalhou para tê-la que alguém tem o seu título que alguém tem a sua posse a sua propriedade quando a gente fala sobre invasões é óbvio que a gente pensa é um movimento que está lutando efetivamente para ter direito à terra e poder ser produtor não é o que nós estamos vendo felizmente que a gente tem visto é um movimento político buscando mandar recado para a política e buscar efetivamente atender seus anseios como principalmente a questão de ter os cargos nas regionais do INCRA nas superintendências nomear gente dentro do governo dentro dos ministérios dentro das empresas e é o que o movimento tem feito a legislação é muito falha no Brasil em relação a isso e eu tenho sido um crítico disso já há bastante tempo a pena para esbulho processório se eu não me engano três meses de detenção e multa algo que dá certeza para esses invasores e que há impunidade que eles podem continuar invadindo que nada vai acontecer estamos trabalhando para estão me orientando a pedir mais três minutos como orador se é possível fazer isso para que a gente consiga entender efetivamente o que está acontecendo o que se suscitou essa onda de invasões nós tivemos lá em março o carnaval vermelho titulado carnaval vermelho agora o tal do abril vermelho as falas dos líderes do movimento justamente deixando claro que é uma questão muito mais de posicionamento político do movimento do que busca por terra busca por serem proprietários rurais e serem produtores rurais me assusta muito quando eu ouço e eu não me lembro qual parlamentar que me antecedeu que falou isso questionamentos em relação aos 450 mil títulos de propriedade que foram concedidos no país são pessoas que estavam assentadas há anos 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 e anos que querem ser produtores rurais querem ter sua carta de euforria deixar de participar de um movimento político com interesse estritamente político para serem produtores rurais de fato poder ter o seu título de propriedade para acessar crédito para fazer o financiamento no banco ser dono da sua terra eu participei de inúmeros atos desse como deputado federal como parlamentar do meu estado do Paraná tive oportunidade inclusive ministro e isso eu falei já em vários jornais e falo aqui novamente sem problema nenhum eu tive oportunidade de testemunhar e parabenizar um assentado que recebeu um título da sua propriedade no município de Curiúva no Paraná que era um dos que tinha invadido a minha fazenda em 2006 é algo que as pessoas não acreditam mas você teve sangue frio para fazer isso tive porque ele me pediu socorro na campanha de prefeito passada na casa do prefeito que nós apoiamos doutor Zeco ele chegou para mim e falou assim deputado pelo amor de Deus eu fui um dos que ficou acampado na porta da tua fazenda que te deixou 45 dias fechado dentro da propriedade para o teu pai não fazer campanha política agora eu preciso se eu não estivesse lá a minha mulher ia para a rua as roupas eram jogadas na rua nosso barraco era queimado eu preciso do título para ter liberdade para poder ser produtor esse cara hoje é produtor ele financiou a máquina dele ele gera emprego na cidade ele é produtor ele tem dignidade isso é reforma agrária reforma agrária dá para as pessoas direito de produzir para aqueles que tem vocação para a terra não é para fazer movimento político para mostrar força política para mandar recado para nós políticos essa é a preocupação que eu tenho quando a gente fala lá atrás da colonização do nosso país e principalmente falando aqui como sulista como paranaense como é o nosso presidente Tio Medeiros e tantos outros que estão aqui eu sou descendente de italianos de alemães de portugueses de segunda geração seja o meu avô veio de lá pagou pela terra veio para o Paraná para poder ser produtor os holandeses que foram lá para formar as grandes cooperativas holandesas nos campos gerais pegaram uma terra completamente degradada completamente destruída com às vezes 15 centímetros de solo nem isso e conseguiram fazer através da invenção do plantio direto por exemplo uma das maiores índices de produtividade do mundo isso é investir isso é tecnologia isso é dar oportunidade para aqueles que tem condições de produzir e de serem produtores rurais a minha preocupação quando a gente fala do conceito de reforma agrária é que hoje infelizmente ela não está sendo usada e não é uma questão de se o governo A foi bom se o governo B é bom ou é ruim ou é a ideologia que é feita esse governo é que a reforma agrária seja usada efetivamente para dar para aqueles que tem condições de serem produtores rurais a capacidade de serem produtores rurais eu quero muito poder ser como presidente da FPA um apoiador da orçamentação do seu ministério do INCRA para que o INCRA possa dar dinheiro efetivamente para titular essas terras para que possa dar título para essas pessoas libertá-las de movimentos políticos para que possam ser produtores rurais de fato com dignidade que merecem ter quando a gente fala do conceito de agricultura familiar eu sou um crítico total e eu converso muito isso com o Heitor e com tantos outros parlamentares eu sou um crítico total daquela agricultura ruim e agricultura boa essa divisão eu sou um crítico do conceito que às vezes muitos colocam como agricultura familiar daquele pequenininho produtor sofrido que está com a enxada na mão que não gera emprego que cria agricultura de subsistência essa não é agricultura familiar hoje a agricultura familiar hoje é agricultura que tem tecnologia que tem investimento que gera emprego que gera renda que consegue acessar crédito que consegue comprar o maquinário que consegue fazer a produção aliás venho de um estado o estado do Paraná que tem 350 mil propriedades rurais praticamente 340 mil são pequenas propriedades de agricultura familiar aquilo que a gente vê na capa dos jornais e às vezes posto em altidores por aí de 50, 60, 80 coletadeiras colhendo troço de um latifúndio gigantesco aquilo é a minoria absoluta do agro brasileiro a grande maioria do agro brasileiro é a agricultura familiar que tem o nosso apoio que precisa ser valorizada que precisa ter empenho precisa ter trabalho não dá pra separar o Brasil hoje tem 52% da balança comercial na exportação de commodities do agro muito disso sai da agricultura familiar a produção de alimentos que nós temos está dentro do agro como um todo mas não existe o agro bom e o agro ruim nós somos contrários presidente eu vou concluir nós somos contrários a desmatamento ilegal nós somos contrários a grilagem nós somos contrários a garimpo ilegal nós queremos a produção de fato aplaudida e homenageada por todos nós como nós fizemos a pouca homenagem a Embrapa que contribui tanto para a nossa produção se nós tirarmos a ideologia da nossa conversa a gente se entende todos nós defendemos produtor rural nós queremos produtores rurais de fato com dignidade e com condições de produzir agora não dá pra aceitar de maneira alguma a gente vê movimentos políticos tomando o que é dos outros e fazendo isso com a justificativa e a desculpa de que seria por reforma agrária quando a gente sabe que não é obrigado obrigado deputado Lupion deputado Márcio então por favor tem a palavra cinco minutos saudar o nosso presidente Tião agradecer a parceria do Pedro Lupion nosso presidente da FPE por dividir o tempo aqui conosco e saudar especialmente o ministro Paulo Teixeira que está aqui conosco por ter vindo aqui citar algumas coisas importantes que em pouco tempo o senhor já tem feito no ministério a retomada do PAA a gente sabe que 500 milhões meio bilhão é muito importante pra fortalecer a nossa agricultura familiar o reajuste dos valores do PNA do PNA de 4 para 5.5 bilhões e a gente sabe que no mínimo 30% vai pra agricultura familiar eu fui secretário de agricultura do estado do Maranhão na legislatura no primeiro andado do Flávio Dino e a gente sabe a importância que tem a CONAB a importância que tem o PNA que tem o PAA e depois no segundo mandato eu fui secretário de desenvolvimento social e colocamos mais de 100 restaurantes populares e boa parte era comprada a agricultura familiar não se comprava mais porque realmente a dificuldade da operacionalização eles não tinham o apoio técnico que é necessário e não tinham essa tecnologia pra poder colocar isso em prática quero aqui falar também da importância da ampliação dos limites de financiamento da linha de industrialização da agricultura familiar da criação do departamento de mediação e conciliação de conflitos agrários e aqui colocar e externar também a minha posição a preocupação que nós temos com as garantias dos direitos da propriedade as preocupações com a invasão eu sou do PDT há mais de 30 anos Brizola quando o governador colocava lá os pequenos agricultores que queria foi quem defendeu a reforma agrária colocava na beira das estradas pra chamar atenção mas ele nunca permitiu que os acampamentos fizessem invasão era necessário chamar a atenção da sociedade mas não chegava as invasões então nós temos os cuidados a gente tem essas preocupações e dizer da importância que é também a ter o diálogo do Ministério de Desenvolvimento Agrário com o MAPA todos cuidam do agronegócio da agricultura familiar desse polo importante da nossa economia então tem que haver uma sinergia e um trabalho em parceria no mais nos colocar aqui como parceiros do governo estamos aqui para ajudar a gente que vive e sabe da importância que tem a agricultura no nosso país e como se foi dito aqui pelo próprio Pedro Lupion por outros que nos anteceseiram a importância da agricultura familiar encerro aqui as minhas palavras ministro com a palavra 15 minutos muito obrigado começo cumprimentando a deputada Ana Paula Leão do PP de Minas Gerais se minha memória funciona bem deve ser da cidade de Uberlândia não é isso? Então quero cumprimentá-la e volto agradecendo novamente o deputado Albuquerque o deputado Albuquerque traz aqui para a gente o tema de uma agricultura potente mas que está à margem da legislação que a gente tem que colocá-la dentro com a agroindústria com a capacidade de comercializar um produto do seu estado e agradeço o senhor para nos levar lá nos levar lá porque o Brasil é continental o Brasil não é uma região só ele é um continente nós temos que entendê-lo assim então muito obrigado deputado Albuquerque por nos levar lá né eu quero dialogar com o deputado Elvino Bongás deputado eu acho que esses temas que o senhor colocou são fundamentais por exemplo eu estive na Exalc e ali se falava de outra qualidade de fertilizantes os bioinsumos também são parte desse tema dos fertilizantes o Brasil tinha autonomia na produção de fertilizantes e o governo passado desativou fábricas de fertilizantes vendeu fábricas de fertilizantes e hoje nós passamos a ser um país dependente como você quer ser um país forte no acro dependente de fertilizantes então o governo através do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin estão debruçados e o governo está debruçado na produção de fertilizantes em território nacional e eu acho que as universidades podem dar uma contribuição importante para esse tema dos fertilizantes eu também quero aqui falar que deputado eu vi no Bongás ele foi muito importante deputado Chu lembro também do deputado Pepe Vargas deputado Miguel Rosseto e eles reivindicaram uma correção do Pronaf para as cooperativas produtoras de uva no Rio Grande do Sul do valor de 15 milhões para 30 milhões e essa correção saiu essa semana quero aqui registrar essa reivindicação de vossas excelências também nós queremos como eu disse aqui investir fortemente em juntar todas as nossas forças para que os agricultores e no meu caso os familiares possam fazer essa transição para os bioinsumos por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil o deputado Daniel Agrobom que esteve comigo que é do sul de Goiás traz no seu nome o Agro Bom ele fala e parabeniza o nosso presidente Edgar Preto por um plano de reabertura de armazéns eu nesta viagem para a China eu tive a oportunidade de fazer um diálogo tanto com o ministro de desenvolvimento agrário ministro de desenvolvimento indústria e comércio e ali o fiz na pessoa do Marcio Elias Rosa secretário executivo e com o presidente do BNDES para voltar um forte investimento para o armazenamento no Brasil os próprios pequenos e médios agricultores querem investimento em silos para que eles possam vender não na safra os seus produtos mas vender na entre safra onde os seus produtos estão podem ser melhor pagos esse é um tema que levei ao ministro a Luísio Mercadante para que tenhamos uma linha de investimento para silos para os agricultores brasileiros para que eles possam vender melhor no tempo melhor os seus produtos e também nós vamos discutir esse tema no plano safra e no pronaf no que se é respeito ao agricultor pequeno o senhor também fala na PGPM né que é um programa de garantia de preços mínimos que é da CONAB e eu quero trazer aqui que esse programa da PGPM será feito junto com o MAPA MAPA e Ministério de Desenvolvimento Agrário a quatro mãos para que nós possamos ter uma visão global da agricultura brasileira e o PGPM ele deve ser desenhado a CONAB está desenhando para garantia do preço mínimo do custo de produção do agricultor do agricultor o custo de produção do agricultor ser garantido o deputado João Daniel ele reforça a demanda do deputado Albuquerque por arga indústrias não só no mel mas em diversos produtos e apoio à agricultura eu aqui acho que a agricultura brasileira é uma só a agricultura brasileira não pode ter uma um embate entre si agora nos últimos anos o que que aconteceu aconteceu que o plano safra da agricultura familiar passou de desistir virou um plano safra só as políticas elas tem elas tem sua especificidade por isso a importância do MDA por isso a importância desses órgãos vinculados ao MDA como a CONAB o INCRA e a NATER por isso a importância do compartilhamento da CONAB entre os ministérios desenvolvimento agrário e do MAP como está sendo proposto e que nós trouxemos a solução para o deputado Isnaldo Bulhões o deputado Messias Donato do Espírito Santo deputado o acordo é que amanhã e o senhor mesmo mencionou a a a retirada do Movimento Sem Terra da área da da Suzano que está ali no norte do Espírito Santo e que até amanhã saia e há uma mesa e esse acordo já está celebrado para que eles saiam amanhã da área da Suzano né eu quero só dizer deputado que eu até mencionei mais cedo que hoje de manhã eu conversei com o governador Renato Casagrande e eles estabeleceram uma mesa de negociação e o INCRA fará parte dessa mesa de negociação ali do Espírito Santo é só dizer ao senhor que não há nenhuma nomeação feita de escritórios regionais do INCRA e do MDA que tenha sido reivindicada por qualquer movimento no Brasil essas nomeações foram feitas a partir de uma mediação com as bancadas federais da base de governo portanto os parlamentares as parlamentares é que são aqueles e aquelas que indicaram aqueles que estão ocupando cargos públicos por isso achei estranha a ideia de que essas ocupações é que resultaram nas nomeações não o processo de nomeação deputado ele passa por um funil na Casa Civil e na SRI e é um funil que passa pela BIM inclusive que a vida dessas pessoas é revirada então por isso tem um tempo maior de para essas nomeações mas não dizem respeito todas essas nomeações nós só começamos esse debate em fevereiro quero dizer que o nosso ministério oficialmente foi criado no dia 24 de janeiro e só em fevereiro começaram esses debates e esses nomes passaram por esse funil que revira a vida da pessoa se a pessoa porventura teve uma empresa no passado e aí se esqueceu de desligar da empresa se a pessoa tem algum problema há uma situação e esse filtro ele é um filtro natural que ele sim que foi responsável pela demora eu só quero dizer respondendo aqui ao deputado Messias Donato mas a todos os deputados o INCRA vai titular continuará titular as terras no Brasil de toda a natureza o INCRA continuará está aqui inclusive o diretor de regularização fundiária o ex-senador João Pedro que está ali na terceira coluna e o INCRA terá um programa potente de regularização fundiária agora você não pode e aí está deputado Lupion nós não podemos titular uma terra sem uma vistoria e estava acontecendo isso quer dizer não havia era uma autodeclaração tem que haver uma alguém tem que atestar se aquela informação é verdadeira então essa é a diferença do programa desse governo e o programa que foi tocado no governo passado e sobre recursos nós já viabilizamos recursos aqueles que já estavam nas rubricas do ministério aqueles que tem parceria com o MDS com o Ministério da Educação e viabilizamos recursos para a seca do sul e para o rebatimento da seca do sul que aí eu quero já falar com o deputado Heitor Schultz obrigado deputado o senhor recuperou a história desses programas e do MDA que é uma história do movimento sindical no campo e sei das suas vinculações com a Contag e vários parlamentares aqui são vinculados a Contag outros são vinculados ao MST outros são vinculados ao MPA outros são vinculados ao movimento do campo em geral e agradeço a sua luta e aí quero pedir para todos que entendendo que já há um compartilhamento Conab pelo MDA e pelo MAPA a gente mantenha da maneira que está esse entendimento político foi feito dentro do governo entre a pasta nossa o ministro Carlos Fava o ministro Rui Costa a ministra Esther Dweck e o ministro Alexandre Padilha e falar que agora nós estamos finalizando para o presidente Lula anunciar atenção aos agricultores que sofreram os efeitos da seca no que diz respeito aos seus financiamentos e acho que o critério que foi construído foi um critério maduro e esse será anunciado em breve pelo presidente Lula presidente Pedro Lupion que é o presidente da frente parlamentar do agro do agro da agricultura eu tive na sua posse o tempo me fez ser colega do seu pai e tenho tido uma relação muito elevada com vossa excelência hoje de manhã mesmo antes de chegar a essa comissão de agricultura tivemos uma conversa porque nós queremos ter uma relação dessa natureza em primeiro lugar o agro brasileiro não desmata o agro brasileiro não é contra o meio ambiente o agro brasileiro não é vinculado às questões de grilagem de terra quem mata desmata quem é vinculado à grilagem não pode se chamar de agro por isso nós somos orgulhosos daquele agro que tem uma força nesse país e que é reconhecido pelo mundo estamos inclusive no momento que anunciamos um acordo dos ministros Fernando Haddad Marina Silva Carlos Favro e eu para que esse plano safra tenha componentes dessa transição ecológica e dessa agricultura regenerativa que vale para todo o agro para todo o agro do nosso país e nós faremos sim um processo de regularização fundiária a partir do INCRA e faremos um processo de regularização fundiária numa etapa que nós entendemos superior numa etapa mais digamos assim firme do ponto de vista do direito que será afirmado gostei da declaração que o senhor fez dessa relação com alguém que no passado foi uma pessoa que tensionou a sua família do ponto de vista da fazenda mas creio que ela foi desapropriada e foi paga com títulos da dívida agrária ou eles não chegaram a invadir mas enfim essa pessoa passou a ser um parceiro seu e que eu acho que é isso que tem que fazer o seu depoimento é um depoimento muito substantivo da relação que a gente tem que ter o cara que tem tecnologia se tem alguém ao lado dele que não tem tecnologia democratize leve até ele pode ajudá-lo a chegar no mercado acho que é isso que a gente precisa fazer essas parcerias que a gente tem que fazer no Brasil e acho que nós vamos criar um clima de paz no campo na medida em que todas as portas estejam abertos e todos os programas remontados o programa do plano safra nós vamos desenhar um plano safra para a agricultura e um plano safra para a agricultura familiar no plano safra que ele tenha mais recursos o Fernando Haddad ministro da fazenda está empenhado com o recurso do plano safra junto com o ministro fávoro e junto conosco nós vamos fazer um plano safra estimulando a produção de alimentos sem perder os estímulos para a soja para o milho e para o trigo mas também e para o boi mas também faremos estímulos para o arroz para o feijão para a a mandioca e para os demais produtos eu concordo que essa produção de grãos ela está associada ao pequeno agricultor que produz grãos também mas que produz suínos que produz também frangos e outros produtos da agricultura familiar deputado março do maranhão agradecer as suas palavras deputado março foi secretário de agricultura no seu estado e ele recuperou aqui esses processos eu viajei e aqui quero saudar eu viajei com o governador do maranhão o governador do maranhão ele tem uma determinação pela agricultura familiar ele inclusive estimula muito a produção de pescados no maranhão e ele tem essa reivindicação do pequeno do pequeno da pequena máquina para a agricultura familiar ele está apaixonado e nós vamos chamá-lo para esse debate o mesmo governador de Ceará para concluir o governador de Ceará esse tema da energia solar fotovoltaica ele está debruçado viajamos juntos viajamos juntos com a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte que aliás estive em visita ao Rio Grande do Norte já visitei 10 estados do Brasil nesses 120 dias mesmo tivemos com o governador do Pará Helder Barbalho que deve fazer um trajeto no Pará nesses tempos e com o governador da Bahia Jerônimo que é eu estava com medo dele trazer todo o recurso da China só para a Bahia porque ele foi umas duas semanas antes na Bahia lá para a China e trouxe portanto nós temos feito como falei hoje de manhã com o governador do Espírito Santo como estive com a governadora do Pernambuco como estive com o governador do Mato Grosso nós estamos tendo com os governos do estado com o governador do Rio Grande do Sul também estamos tendo uma relação muito de parceiros dos governadores e prefeitos e das entidades que representam a agricultura familiar no Brasil obrigado ministro então nós vamos dar sequência às falas deputado então eu vou anunciar novamente os cinco deputados inscritos aqui deputado Merlongo Solano deputado Lázaro Botelho Samuel Viana deputado Zucco e deputado Marcon então vou iniciar aí presidente deputado Merlongo Solano presidente Tião Medeiros empresário ministro Paulo Teixeira eu também comemoro a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar e entendo que você tem sobre sua responsabilidade um dos principais desafios do governo Lula do nosso governo fazer com que o campo brasileiro seja um instrumento a serviço da cidadania e da inclusão que ajude a resolver o que eu considero o principal problema do Brasil que é a extrema concentração da renda e aí ministro o problema não está exatamente no agro no grande agro que embora gere pouco emprego e concentre renda produz divisas que são essenciais para o equilíbrio do nosso balanço de pagamentos com o resto do mundo o problema está que uma parcela dos empreendedores do agro do grande agro se deixou envolver por uma mensagem de radicalização e de intolerância entrou na onda do aproveitar a boiada para passar aproveitar a pandemia para passar a boiada no meio ambiente ou entrou na onda do dia D das queimadas e este não é o caminho o caminho é de buscar a paz do campo porque esse é um problema eminentemente político essa atitude a sua postura tranquila e transparente ajuda neste ambiente de pacificação que é muito importante mas no campo da agricultura familiar nós temos problemas de ordem econômica propriamente dito porque essa agricultura familiar é muito diversificada nós temos agricultura familiar tecnificada que é também um agronegócio mas temos ainda em muitos lugares do Brasil uma cultura familiar que é esse nome de pobreza que é esse nome de subsistência acho que o ministério tem diversos instrumentos que bem utilizados podem ajudar a enfrentar este problema como o crédito fundiário o PAA o plano safra e outros a reforma agrária e dentre eles a CONAB que eu entendo que precisa voltar a ser fortalecida para praticar uma política de preços para ter estoques reguladores para ajudar controlar a evolução dos preços dos alimentos que tem subido acima da inflação média geral e que precisa no meu modo de ver ministro retomar uma política de mais pulverização da sua ação para você ter uma ideia no estado como o Piauí com 250 mil quilômetros quadrados a CONAB tem apenas quatro armazéns o extremo o semiárido do Piauí está desassistido a região dos cerrados que se expande fortemente também está desassistida precisamos de armazéns por exemplo São Raimundo Nonato em Bom Jesus em Corrente enfim entendo que você está no lugar certo na hora certa tem as condições de ajudar o presidente Lula a pacificar o campo e a fazer da economia rural um instrumento para reduzir a concentração de renda no Brasil obrigado obrigado deputado na sequência então fará uso da palavra deputado querido deputado Lázaro senhoras e senhores deputados e deputadas presidente Tião Medeiros do meu partido progressista parabéns aqui pela condução dos trabalhos aqui cumprimentar o ministro Paulo Teixeira meu amigo tenho uma grande admiração por ele grande jurista que eu achei até que o presidente Lula ia convidar ele é para o Ministério da Justiça mas é preparado para qualquer área então aqui ministro nós estamos aqui eu sou uma pessoa que sou defensor que as pessoas que tenham vocação para para a terra para a agricultura que eles tenham possibilidade a oportunidade de serem beneficiados porém eu também sou defensor do direito defensor da daqueles proprietários que têm suas propriedades que custou o seu suor a sua luta para adquirir o seu patrimônio que eles também sejam respeitados que não sejam suas terras invadidas por pessoas que muitas vezes nem tem o dom de mexer com a terra então pensando nessa preocupação eu até apresentei um projeto que está em andamento que é para que essas pessoas invasoras que não respeitam o direito à propriedade eles não têm os privilégios do governo federal de receber benefícios das pessoas corretas como se fossem pessoas corretas então eu quero nós a maioria dos deputados quer que todas as pessoas que tenham oportunidade tenham suas propriedades mas dentro da lei e do respeito então nós não queremos o próprio que possa receber uma propriedade um pequeno produtor amanhã chegue outro querendo tomar ela então nós queremos esse respeito essa linha do direito então eu tenho muita confiança no senhor que seja uma pessoa que vá colaborar e ajudar cumprir essa lei que eu sei que é um homem da justiça então vamos a nossa palavra nesse sentido eu vi aqui o deputado Evade Mello que a maneira dele se expressar até meio duro mas é também pensando nessa mesma preocupação os grandes produtores rurais eles têm eles são responsáveis pela economia brasileira eles têm que ser respeitados também como os pequenos também devem ser o Lupion é um professor dessa área então as palavras dele foram muito bem expressadas e a gente tem respeito por ele então o que nós queremos do governo federal é inibir é inibir essas pessoas essa prática de invasão da terra então é isso que nós queremos é o respeito para todas as pessoas os direitos dos produtores dos grandes médios e pequenos então um abraço a todos muito obrigado obrigado deputado Lázaro na sequência vai fazer uso então da palavra o deputado Samuel Viana deputado presidente meus cumprimentos na sua pessoa cumprimentar os outros colegas deputado ministro Paulo prazer estar aqui com o senhor eu vou direto ao assunto até para aproveitar o tema e o tempo eu confesso que grande parte do meu eleitorado ele veio de agricultores familiares norte de Minas vale de Jequitinhonha que inclusive votou em mim estando no PL e no presidente Lula muitos deles cidades que eu fui majoritário e também o presidente Lula e eu tenho aqui essa obrigação de representá-los aqui na pauta temática mas ao longo da fala do senhor eu gostei muito de algo que se trata sobre pacificação no país diálogo e eu concordo com o senhor e eu sei que muitas pessoas no Brasil também querem isso quando a gente coloca em prática eu acho que os nossos desafios são maiores pra ter pacificação a gente precisa de interesse de todos os lados e hoje quando a gente vê que toda essa insegurança relacionada às invasões de terra o que parece e o que soa é que do lado dos produtores rurais da bancada ruralista são favoráveis à reforma agrária o direito previsto na constituição do lado do governo favorável a colocar financiamento e de fato dar título de ter essas pessoas que têm esse direito mas do lado daqueles que estão hoje defendendo o movimento que é o MST a gente não percebe esse interesse de pacificar porque mesmo o governo falando em vamos fazer reforma agrária vamos executar aqui a gente discutindo esse assunto a gente continua ouvindo do presidente do movimento instação à invasão eu inclusive entrei na procurada geral da república contra o presidente com uma representação criminal além de outras medidas aqui a discussão ela não fica no direito em si mas na prática de invasão e o que eu tenho percebido é que uma omissão em nada contribui para que a gente consiga de fato encontrar esses interesses nós deveríamos muito estar aqui priorizando as políticas públicas para os apicultores as políticas públicas do PAA que de fato vão levar a renda trabalho para o agricultor familiar os financiamentos para os produtores mas o cenário de insegurança que eu estou vendo que tem um lado hoje que está tendo uma força grande demais tem prejudicado as discussões e a pacificação do Brasil então o remédio ele precisa de ser correto para que a gente possa acabar com qualquer problema nesse sentido nós temos aqui do congresso várias medidas PAA por exemplo eu entrei com uma medida uma emenda para que quem faça invasão e não tenha passado pela reforma agrária ele não possa receber porque ele vai invadir uma terra e vai produzir naquela terra que não é dele tem outras do deputado Evair mas e do governo quais são as medidas a gente não pode terminando minha fala aqui presidente de olhar para o direito da reforma agrária e sustentar a prática de crime sobre o prerrogativo de estar defendendo esse direito e nesse ponto nós que estamos buscando pacificação eu inclusive no PL oposição buscando esse diálogo a gente coloca para o governo nós precisamos de práticas nesse sentido uma pergunta final agradecendo mais uma vez é o que de fato tem feito o MDA o MAPA o Fávaro o governo não só dos incentivos à reforma agrária mas para a gente inibir essas práticas criminosas obrigado Tião obrigado deputado Samuel na sequência fará uso da palavra o deputado coronel Zucco está ausente então na sequência vamos então convidar o deputado Marcon senhor presidente Tião Medeiro saudar os saudáveis deputados aqui presentes saudar o ministro Paulo Teixeira meus parabéns pelo seu trabalho meus parabéns para recompor de volta a agricultura familiar e a reforma agrária nesse país e meus parabéns para o presidente Lula quero saudar aqui o companheiro Edgar Preto tem uma história bonita foi deputado estadual no Rio Grande do Sul e o Edgar Preto senhores deputados foi proponente de um projeto de lei SUSAF no Rio Grande do Sul que quem tinha o projeto municipal para venda de produtos no município com o SUSAF deu para comercializar em todo o estado do Rio Grande do Sul meus parabéns e o nosso presidente da CONAD quero saudar aqui nosso companheiro César Andrigo que é presidente do INCRA e que está de aniversário hoje meus parabéns sucesso na reforma agrária brasileira nesse instituto e quero saudar aqui o Milton Fornasieri que é secretário do Ministério de Aumento Agrário meu companheiro de lona preta assentado no meu assentamento em Nova Santarita faço essa recomendação para dizer que nós somos seres humanos nós somos cidadão brasileiro e eu sou do movimento sem terra ex-membro da direção do movimento sem terra Nório Grande do Sul ocupante de terra e sou deputado pela sétima vez estou aqui respeito quem tem posição ao contrário não ameaço não ofendo as mães de ninguém como a minha mãe foi ofendida quarta-feira passada aqui nessa câmara tenho respeito e tenho a sexta série e quero aqui ministro primeiro dizer que fiquei sabendo que o TCU pediu a questão para rever os títulos dados para o governo passado e os títulos para mim é aquela frase que saiu no palácio uma vez vamos aproveitar atacar o meio ambiente porque onde passa um boi passa uma boiada e os títulos foi a mesma coisa foram 400 mil 390 ninguém quer saber desse título é isso que o TCU quer rever e os 40 mil como aconteceu o assentamento Itapuí lá em Nova Santarito no meu município o cartório não está reconhecendo pergunta vai ser retomado de volta a titulação o Pronaf vai voltar qual é o o orçamento do INCRA esse ano nós sabemos que no tempo do Lula já chegou a 4 bi o orçamento do INCRA e o senhor conhece a minha pauta água estrada internet moradia e reforço de energia elétrica e a educação essa é a minha pauta e quero aqui agradecer e dar os parabéns para o senhor e toda a sua equipe que contem conosco e para encerrar nós temos aqui presidente um projeto de lei que nós deveríamos chamar para a mesa para votar o projeto presidente deputado Marco eu gostaria até que o tempo fosse maior para todos os deputados mas são muitas pessoas inscritas deputados é um projeto de lei que não é da minha autoria foi de deputados da direita que nós teríamos que aprovar o PL 3768 eu consulto o seu licencioso tem a ver com a audiência obrigado na sequência para falar deputado Pedro e aí fala então o deputado Emmanuel pela liderança senhor presidente ministro Paulo Teixeira toda a sua equipe do ministério aqui nas pessoas do Silvio do Edgar do Valdez e do Saviã cumprimentar a todos eu tive a honra de coordenar a estruturação desse ministério na equipe de transição parabéns ao presidente Lula que definiu foco para esse ministério como foco para o mapa e parabéns ao presidente Lula de escolhê-lo ministro do MDAF estamos muito bem representados e a sua presença aqui dá essa grandeza e esse profundo respeito e diálogo nessa comissão uma das mais importantes aqui da Câmara segundo lugar está ficando cada vez mais claro o acerto dos focos e qual é o papel do mapa qual é o papel do MDA terceiro parabéns pela gestão compartilhada da Conab MDA com mapa o que é foco para o mapa o que é foco para o MDA é assim que dá para fazer é governo todos nós somos governo no sentido aqui dos dois ministérios terceiro lugar o foco do MDA produzir alimento por isso a Conab tem um papel também nesse ministério por isso o PAA retomando com meio bilhão de reais e a Conab participando junto com o MDS e como do PNAE e eu acredito ministro que a gente deveria ousar mais 30% da agricultura familiar projetada daqui 5 anos 10 anos 100% do PNAE ser da agricultura familiar não só 30% e planejar esse processo histórico terceiro lugar reforma agrária eu quero trazer aqui esse tema também e tem uma contradição ministro e eu queria fazer em forma de pergunta essa contradição titular as terras para acessar crédito para acessar políticas públicas para ser proprietário e para fazer o uso da terra para produzir alimento nós temos consenso onde é que está a contradição titular a terra para transformar a terra em valor de troca e não valor de uso e se é valor de troca consegue o título e vende a terra e vou trazer uma denúncia aqui aqui de Goiás num assentamento João Daniel oito lotes já foram vendidos depois da titulação para uma única pessoa portanto a pergunta é titular a terra para concentrar terra ou titular a terra para fazer valor de uso e não de troca nós o parlamento brasileiro tem que garantir na legislação que a reforma agrária é para valor de uso e não para valor de troca e efetivamente resolver o problema de acesso a crédito assistência e assim por diante e pacificar o campo só tem um caminho é fazer reforma agrária obrigado deputado Pedro a sequência então fala pela liderança deputado Emanuel Pinheiro oito minutos obrigado senhor presidente queria cumprimentar a vossa excelência pela condução serena tranquila desta comissão cumprimentar aqui o nosso ministro Paulo Teixeira que se faz presente hoje aqui também prestando todas as informações com muita clareza e com muita transparência cumprimentar o nosso presidente da Conab Edgar e todos os colegas que estão aqui presentes presidente as suas falas aqui foram muito ministro as suas falas foram muito felizes em reforçar que o presidente Lula e este governo tem compromisso e acredita no verdadeiro agro agro real como o senhor bem disse não se pode chamar de agro quem tem o interesse em desmatar não pode se chamar de agro quem tem interesse em uma produção que não seja limpa e ecologicamente correta e saudável um exemplo do histórico dos governos do presidente Lula do investimento no agronegócio a gente tem com o aumento do plano safra com o financiamento do plano safra de 2003 até 2016 quando a presidente Dilma deixou a presidência da república em valores nominais valores à época em 2003 ministro tínhamos 20 bilhões de reais para o plano safra em 2016 eram 188 bilhões em valores reais corrigidos pelo banco central nós teríamos 59 bilhões em 2003 e uma entrega de 256 bi em 2016 o que corresponde a um aumento de 335% o que mostra a crença do presidente Lula e um alinhamento e harmonia com o agro especialmente por acreditar e termos a consciência de que o agronegócio a partir da grande pauta exportadora que tem é importante para a entrada de divisas para o país o que estabiliza o câmbio e de certa forma evita a contaminação da inflação por variações cambiais além disso a gente pode mostrar que o crescimento e o fortalecimento do agronegócio senhor presidente senhor ministro foi devido a uma coordenação do estado não se trata de intervencionismo se trata mas de uma coordenação do estado para que houvesse investimentos e retorno para a sociedade brasileira dou aqui três exemplos um dentre eles o qual o senhor citou em 2008 houve uma renegociação da dívida dos produtores na década 90 houve a criação da lei Candir aprovada neste parlamento isentando a exportação de bens primários justamente para estimular a produção e o fomento do agro o fortalecimento do plano safra dentre todos os outros projetos que envolvem o fortalecimento do agro ou especialmente da agricultura familiar que nós temos que nós temos o PAA criado pelo presidente Lula que já já vou aqui explanar as minhas perguntas o PNA e todos os outros programas são importantes para o fortalecimento da agricultura familiar que também devem ter o mesmo investimento que o estado brasileiro fomentou para o agronegócio então senhor presidente senhor ministro me desculpe eu tinha três tenho três perguntas para apresentar a vossa excelência dentro desse contexto que vão ajudar a explanar e esclarecer ainda mais a importância do trabalho do seu ministério a importância do trabalho da CONAB para a agricultura brasileira como um todo agricultura para exportação e também para agricultura familiar especialmente primeiro em relação a PAA que tinha sido trocado para o programa Alimenta Brasil eu queria saber de vossa excelência se o senhor tem informações de nos últimos quatro anos qual o orçamento quanto foi investido e qual o orçamento do governo para os próximos quatro anos nesse programa que é extremamente importante para o fomento para o fortalecimento da agricultura familiar segundo ponto aproveitando a presença aqui do nosso companheiro Edgar presidente da CONAB e deixar um abraço aqui a deputada Rosa Neide deputada mais votar do estado do Mato Grosso que é nosso companheiro está na diretoria financeira da CONAB houve nos últimos dez anos uma redução do estoque de alimentos como uma função reguladora para que na entre safra a gente pudesse evitar a subida abrupta dos preços por exemplo no caso do arroz que é um dos itens da cesta que mais tem volatilidade de preços a redução do estoque do armazenamento caiu em dez anos de um milhão de toneladas ano para 21 mil toneladas ou seja demonstrando que a CONAB nos últimos anos praticamente não teve uma política de estoque que pudesse garantir um acesso maior às famílias mais humildes mais pobres e que também pudesse ajudar na redução da inflação e por fim senhor ministro se há alguma alguma articulação o senhor já aqui falou por cima uma articulação um trabalho planejado entre vossa excelência e o nosso vice-presidente e ministro da indústria vice-presidente Alckmin no que concerne a fomentação da indústria nacional para os bens de capital que envolvem também a agricultura por exemplo no caso dos fertilizantes a gente viu que a privatização e a privatização a venda e a omissão do Brasil em produzir seus próprios fertilizantes fez com que a independência da Rússia houve uma guerra choque externo aumenta o preço de fertilizantes contamina a inflação num baixa juro então todo um contexto internacional que tem ligação direta com a sua pasta e que medidas de médio e longo prazo como foram feitos com a lei Candir como foi feito com o plano SAF que possam ter resultados efetivos para um governo que acredita na produção de alimentos que acredita no produtor brasileiro desde o mais humilde ao mais abastado e no mais agradeço a sua atenção agradeço a sua presença nesse parlamento senhor que é oriundo desse parlamento e parabenizo pelo trabalho que vem realizando frente ao MDA e parabenizo também o início do trabalho do nosso presidente Edgar desejando aqui todo o sucesso do mundo porque o sucesso de vocês vai ser o sucesso do povo brasileiro muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Emanuel Pinheiro na sequência então ministro pode fazer aí as respostas 15 minutos ministro sim bom eu quero agradecer eu quero agradecer os parlamentares que fizeram uso da palavra a começar pelo o deputado Melong Solano né que ele ele traz aqui o grande papel da agricultura familiar para esse país e ele resume em duas dois pilares o pilar da garantia da cidadania e o pilar da inclusão e ele fala também da necessidade da inclusão econômica dos agricultores familiares uma parcela do agricultor familiar precisa ter crédito uma parcela dos agricultores familiares ele precisa ter inclusive uma parcela não acessará o mercado de crédito nós talvez tenhamos que desenhar um fomento para esses agricultores familiares mas pensar que o o milagre vem de ter a terra ter o agricultor ter o fomento e ter assistência técnica ter aquela assistência técnica que aí presto aqui a minha homenagem a todos que trabalham em assistência técnica e extensão rural no Brasil porque ao dar as mãos para o agricultor ele vai ajudar aquele agricultor a produzir ele vai ajudar a articular os meios que estão no entorno para que aquele agricultor cresça evolua e modernize a sua agricultura esse é um centro do nosso debate fazer um sistema nacional de assistência técnica eu quero saudar aqui a Nater o o Jefferson Coriatec e saudar aqui também o deputado José Hildo Ramos que recentemente se reuniu com a nossa equipe para pensar como é que a gente articula deputado Zé Silva toda assistência técnica brasileira e a integra como é que a gente entrega integra as universidades com essas novas tecnologias os institutos técnicos essa Embrapa poderosa Embrapa para que a assistência técnica seja potente no nosso país e ele fala sobre a necessidade da volta dos estoques reguladores que nós vamos aqui voltar a discutir e fala da importância da Conab não só nos estoques reguladores como também na construção ou no Estado brasileiro para financiar novos armazéns para os pequenos agricultores o deputado Lázaro Botelho ele fala em dois pilares o pilar do direito à terra e o respeito à construção esses são os pilares que nós vamos estamos trabalhando no nosso MDA esses dois pilares que é o pilar da oportunidade de continuar programas de acesso à terra acesso a crédito acesso a assistência técnica acesso a infraestrutura e o pilar do respeito à construção e às leis e acho que os resultados nesses quatro meses estão sendo muito maiúsculos como eu disse aqui muitas dessas ocupações elas saíram a partir do diálogo e não houve sequer uso de força policial para a retomada dessas terras e aí o deputado Samuel Viana lá no Vale do Jequitinhonha norte de Minas eu estou lendo agora Grandes Sertões e Veredas que é um pouco mais à esquerda do Largo do Jequitinhonha e ali tem um termo de um sujeito escovado que é um sujeito arrumado e aí deputado eu só quero dizer que nós fizemos esse diálogo da impossibilidade da gente atender demandas enquanto houver esse processo foi nesse sentido que o governo se posicionou de maneira unitária dizendo o seguinte nós vamos apresentar um plano de reforma agrária mas sem essa tensão existente e foi essa a sinalização e os resultados é como eu disse a Embrapa foi retomada a Suzano na Bahia foi retomada será retomada no Espírito Santo mas essa é a posição do governo que foi uma posição unitária e sintonizada entre todos os ministérios deputado Marcon trouxe aqui um elogio ao Edegar Preto que foi autor de uma legislação sanitária no Rio Grande do Sul e nós queremos deputado fazer esse esforço para todo o país a legislação sanitária estadual ela é muito concentradora e hoje tem uma nova onda de legislações sanitárias municipais regionais que permitem a entrada no mercado desses produtos da água indústria que não poderiam até então São Paulo tem uma legislação assim o Rio Grande do Norte está construindo uma legislação assim e nós temos que generalizar inclusive ontem no planejamento que fizemos de dois dias do MDA do INCRA da ANATER e da CONAB eu me lembro até da nossa responsável que vem do MAPA para a revisão da legislação sanitária no Brasil nós vamos fazer um projeto importante de mudança na legislação para incluir esse produtor essa agroindústria municipal e que está lá na cidade que muitas vezes não consegue circular o seu produto essa diretora nossa se chama Marielle até eu imagino que ela esteja aqui conosco o deputado Pedro Uxay aliás deputado Pedro Uxay eu quero parabenizá-lo por ter coordenado a transição coordenado e entregue a transição tão bem quanto vossa excelência fez e nós vamos enviar para esse congresso uma proposta nova para o PNAE articulada com o MEC para aumentar a contribuição da agricultura familiar no programa nacional de alimentação escolar e sobre a titulação a titulação do INCRA não há quem seja contra essa titulação e ela tem várias modalidades de titulações e nós vamos implementá-la não há quem seja contra eu não creio que esse debate esteja no nosso governo o governo todo é favorável à titulação e tem várias modalidades mas a titulação da reforma agrária tem um rumo qual é o rumo a não reconcentração fundiária já que é voltada para a democratização da terra e não para a reconcentração fundiária nesse tema eu quero aqui parabenizar o povo do INCRA na pessoa do César Aldriga aniversariante do dia e também esse grupo da ouvidoria agrária e também da área jurídica do INCRA que tem me ensinado muito é um time de primeira nas pessoas doutora Cláudia Dadico da doutora Maria Rita que questiona sempre as reuniões quando vão até 22 horas eu acho que ela tem razão ela acha que a gente deveria encerrar mais cedo ela tem razão mas a gente está encerrando o deputado até 22 horas as nossas reuniões tamanho volume de trabalho também o Carlos Godin que é nosso procurador e agora estamos recebendo está também o Daniel Merle que é um delegado da Polícia Federal que se agregou ao nosso time o Adailton não é? que é o a Ilson a Ilson e também eu quero aqui estamos recebendo a doutora Maíra Quaracy Diniz para completar esse quadro mas é um time de primeira na área jurídica e que dá muita segurança eu gosto de trabalhar com pessoas que são da área pública que são servidores de carreira porque eles tem tanto tanta bagagem nas costas que eles nos ensinam muito e nos dão muita segurança dessa passagem ali no Ministério eu já fui secretário de habitação de São Paulo eu nunca respondi um processo e o único que queriam responder eu fui lá no promotor eu falei senhor tranca isso aqui se o senhor quiser continuar outro assunto abra outro mas tranca esse taque aqui e fechamos o taque então eu tenho tranquilidade mas eu acho que a tranquilidade vem de ter uma equipe de servidores permanente estimulada para nos ensinar a trabalhar e nos dar segurança durante o nosso trabalho eu quero agradecer muito o deputado Emanuel eu só não concordo que seja Emanuelzinho talvez essa é a referência ao seu pai não é isso tanto é o desempenho de vossa excelência com quatro meses de mandato e vossa excelência trouxe aqui os estímulos do presidente Lula que corrigidos em 2003 era de 59 bilhões para o plano safra em 2016 de 256 bilhões do plano safra além disso todo o financiamento a modernização tecnológica a compra de máquinas a compra de caminhões que o presidente Lula fez para o campo e a repactuação das dívidas dos grandes agricultores brasileiros em 2008 que totalizou 80 bilhões eu mesmo um dia que fui Lúcio Moschini deputado Lúcio Moschini no dia da posse do deputado Pedro Lupion falei desse aspecto o apreço que o presidente Lula tem ao agronegócio no Brasil que realmente teve a renegociação da dívida teve a lei candir uma coordenação do estado brasileiro o plano safra e não vamos nos esquecer da Embrapa a Embrapa que é forte na agricultura e esses planos como o PA o PNAE o plano de compras públicas o de biodiesel que o presidente Lula lançou sobre o PA nos últimos quatro anos no governo da presidenta Dilma que aliás quando disseram que ela foi para a China ela foi ser presidenta do banco de desenvolvimento do novo banco de desenvolvimento então é uma honra para o Brasil não é um demérito para o Brasil uma honra tê-la como presidenta desse banco que vai muito ajudar a agricultura brasileira porque tem condição de financiar já que ele pode financiar em dólar e tem muita gente que recebe em dólar então pode no governo Dilma o PNAE chegou a aplicar 840 milhões no governo Dilma no último ano o governo Dilma nesse governo passado ele fez apenas 65 milhões está certo o presidente Lula volta com 500 milhões então volta quase 10 vezes mais porque 65 era 15 de emendas parlamentares vamos dizer foi 50 milhões o governo Lula já volta com 500 milhões e aí a importância da CONAB junto com o MAPA compartilhados continuar como está porque o PAA é um programa muito importante de novo vossa excelência deputado falou da redução dos estoques de alimentos o Brasil terá que voltar a fazer estoque de alimentos porque o que está acontecendo está saindo feijão da mesa do povo está saindo arroz e você fala mas bom o que então o povo brasileiro está comprando ultraprocessados e faz com que nós tenhamos dois fenômenos na sociedade brasileira insuficiência e insegurança alimentar e obesidade por isso nós temos que voltar esse debate sobre alimentos saudáveis na mesa do povo o povo brasileiro como esse arroz feijão que são da tradição cultural e que tanto alimentam o nosso povo brasileiro e nós estamos com essa articulação com o MIDIC o Ministério de Indústria Desenvolvimento Indústria e Comércio coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin tanto para a ideia de produção de fertilizantes no Brasil e agora nós estamos discutindo o desenvolvimento da indústria de equipamentos para a produção de pequenos equipamentos veja para a indústria de meios de capital para a indústria de produção de meios de capital de máquina hoje se ela se voltar para 30 mil propriedades que praticamente estão estruturadas estão mecanizadas aí não terá muito mercado esse mercado é importante nós temos que abrir o mercado do agricultor familiar e produzir esses equipamentos então nós vamos desafiar agora a indústria de equipamentos desafiar as universidades a Embrapa a interiorizar essas tecnologias dos agricultores familiares dessas 180 equipamentos que os agricultores familiares no Brasil poderiam ter o que dinamizará a indústria de bens de capital então o ministro ministro Geraldo Alckmin vice-presidente está debruçado sobre isso e a gente tem um seminário para semana que vem junto com o MEDIC MDA para equipamentos e para dinamizar essa produção no nosso país ministro obrigado pelas respostas eu quero informar os senhores deputados que como iniciou a sessão do Congresso Nacional nossa audiência pública é não deliberativa então ela pode continuar ocorre que às 14 horas o ministro também tem outra agenda então nós vamos encerrar às 13h30 ministro e eu quero fazer um apelo a vossa excelência como tem muitos inscritos eu quero pedir que aos deputados que ainda tem questionamentos a serem feitos para o ministro que possam nos encaminhar nós vamos gerar um documento único encaminhar o ministério para que ele nos responda nos casos em que o parlamentar não conseguiu fazer os seus questionamentos a tempo então eu vou sugerir ministro mais um bloco que a gente possa então encerrar na sequência infelizmente o horário é curto e eu vou questão de ordem deputado não é só vou chamar mais um bloco e as lideranças seu presidente mais um líder mais um bloco de cinco e um líder como tinha sido combinado ok então vamos chamar aqui na sequência deputada coronel Fernanda deputado coronel Assis coronel Assis está ausente então coronel Assis ausente Pedro Lupião já falou pela liderança deputado José Lebrão deputado Emidinho Madeira o José Lebrão está por aqui saiu ausente então Emidinho Madeira ausente deputado Carlos Vera vai falar também ausente então vai falar na sequência deputado Alceu Moreira ausente deputado Anderson está presente é o terceiro e deputado Afonso Rã vai falar nesse bloco e deputado Valmir Assunção encerrando aí os cinco presentes então tem a palavra deputada coronel Fernanda e aí então a liderança Obrigada presidente Ministro obrigado por estar presente falou-se muito hoje falou-se muito hoje da da reforma agrária das invasões de terra nós sabemos na história que a reforma agrária há alguns anos atrás incentivou a invasão de várias áreas e hoje a maioria dessas áreas não consegue ser tituladas porque encontra-se barrada por ações judiciais dentro disso eu gostaria de perguntar para o senhor o que o ministério está fazendo para resolver essa lide para que essas áreas possam ser tituladas nós temos um problema muito sério no estado do Mato Grosso o horário recebia os vereadores do município de Itaiangá eles estão sendo impedidos de permanecerem na sua área apesar de estarem lá há 20, 30 anos em virtude de ações judiciais que está tendo eles não tem essa segurança de continuar naquela área o senhor também tem na pasta do senhor o INCRA e eu tomo como base o meu estado o INCRA hoje no meu estado por exemplo ministro ele está defasado não tem efetivo sequer tem o próprio prédio o prédio que existe lá hoje ninguém pode entrar nele está proibido porque ele está caindo está condenado com o INCRA condenado como é que ele pode ajudar o pequeno médio até o grande produtor a resolver essas pendências de titularidade de investimento então nós temos um problema muito sério para se falar com um servidor tem que entrar em contato por um telefone marcar audiência para que esse servidor possa sair ou na prefeitura ou em uma associação para poder atender porque ele não tem um espaço para atender falta efetivo de servidores capacitados para resolver as pendências dos estados e eu acredito que da mesma forma está o Brasil todo desse jeito outra situação que eu gostaria que o senhor me respondesse o senhor falou que houve um acordo para a retirada dos invasores do MST lá de Suzano qual foi esse acordo ministro? o senhor poderia nos dizer o que foi acordado para que eles saíssem de forma tranquila e qual que é o posicionamento do senhor em relação a esses invasores porque não há eu acho um problema de reforma agrária no nosso país existe realmente hoje um problema de titularização dos assentados que já estão aí muitos assentados não conseguem ter recursos por falta desse título o que o senhor vai estar fazendo principalmente ao presidente do INCRA que se encontra aqui presente esse atendimento aquele pequeno produtor que às vezes sai lá da sua área viaja horas e horas e não é atendido então eu acho que é importante demais do INCRA ser restabelecido haver investimento melhoria nos prédios para que eles possam receber essas pessoas e agilidade o que a gente não tem encontrado na prática obrigada e bom dia a todos obrigado deputada coronel Fernando na sequência então fará uso da palavra o deputado Carlos Veras obrigado senhor presidente cumprimentar nosso querido ministro Paulo Teixeira também deputado dessa casa colega primeiro da alegria Paulo de ter você aqui inclusive falando falando sobre os investimentos falando sobre os recursos para a agricultura familiar até que enfim eu sou agricultor familiar retornou as prioridades para a agricultura familiar porque infelizmente nos quatro anos a agricultura familiar foi abandonada foi destruída todos os programas e políticas públicas que tinham para a agricultura familiar foi extremamente desmontado cisternas de placa cisternas para a gente ter acesso a água programa tão importante e a gente conta nos dedos a que foi construída com o recurso colocado pelo governo anterior programa como uma primeira terra consórcio social da juventude o PAA a gente para sobreviver em Pernambuco tivemos que iria lá um programa com 10 milhões de reais para o governo do estado para poder ter a compra dos produtos da agricultura familiar por isso que o Brasil voltou ao mapa da fome porque se não apoia se não tem recurso não tem investimento na agricultura familiar e o PAA isso compra os produtos da agricultura familiar e faz doação simultânea para quem está passando fome para quem está passando nessa cidade garante a soberania alimentar é isso que está em jogo a soberania alimentar o debate sobre o INCRA é muito importante primeiro ministro nós precisamos concurso público para o INCRA ter mais servidores e servidoras para que inclusive se identifique as terras que são improdutivas os latifúndios porque só assim acaba reclamações sobre o processo de ocupação de terras porque que a gente ocupa porque que os trabalhadores sem terra ocupam porque eles precisam de terra para produzir se tiver já identificação todo o processo de reforma agrária uma reforma agrária ampla e inclusiva não se precisaria de ocupação de terra se não tivesse alta concentração de terras e isso leva a insegurança alimentar nesse país porque somos nós da agricultura familiar que garantimos 70% dos produtos que vão à mesa do povo brasileiro aproveitar ministro para lhe perguntar sobre o programa Minha Primeira Terra Consórcio Social da Juventude sobre um programa inclusive de levar placas de energia solar para poder apoiar a produção da nossa agricultura familiar como se está pensado nosso próximo plano safra ter mais crédito inclusive para os trabalhadores e trabalhadoras ter mais assistência técnica como é que o ministério o governo do presidente Lula está pensando haja vista que agora o respeito à agricultura familiar voltou porque nem o auxílio emergencial queriam que a gente participasse até disso a gente foi vetado muito obrigado pela sua participação ministro obrigado deputado na sequência então vai fazer uso da palavra deputado Emidinho Madeira senhor ministro queria agradecer a sua vinda aqui na nossa comissão se sinta em casa eu estou assistindo aqui desde o início vendo os debates sabe eu acho que nós não devia diferenciar grande médio e pequeno todos produz às vezes o grande foi pequeno e acho que a propriedade que for produtiva ela tem que ser preservada e segurada eu acho que da mesma maneira que o senhor apresentou que é a paz e que é o diálogo o conflito ele não gera lucro para ninguém e nem benefício o assentamento eu sou lá do sul de Minas eu conheço dois assentamentos um pé de Ribeirão Preto dois assentamentos lá na nossa região não tem mas os que eu conheço é muito difícil de sobreviver eu vejo que às vezes aquela pessoa que não tem a origem a vocação às vezes até a coragem para pegar e plantar não é muito simples você pegar uma terra corrigir plantar e colher tem todo um processo a maioria às vezes do assentamento que eu já vi às vezes planta banana mandioca batata doce tem até dificuldade talvez depois até para vender esse produto às vezes se o governo fizesse uma análise às vezes investisse em empresas em geração de emprego na geração de emprego às vezes era melhor até para essas famílias do que a terra para quebrar a cabeça às vezes aquela pessoa que sai às vezes até da cidade grande e pega um pedaço de terra ele luta ali e ele não dá conta ele volta para a cidade novamente igual já foi falado que foi assentado mais de um milhão de famílias e mais de 300 mil deixou a atividade eu acho que tinha que fazer um estudo como que é a luta eu sou produtor e não é fácil eu sou desde criança sou produtor e pequeno eu toco 10 projetos lá na nossa região e tudo para os pequenos produtores quando você falou de melhoria genética depois se você quiser conversar nós inseminamos gado em mais de 100 cidades do meu município desde 2016 já inseminamos 200 mil vacas a custo zero com os melhores touros a custo zero para o pequeno produtor nós desenvolvemos um programa chamado nosso mel para atender os apicultores estamos montando um projeto nosso peixe para doar os elevinos para os piscicultores então nós temos vários projetos lá que atendem direto e indireto igual o senhor falou que é investir em maquinário e que é uma boa tecnologia agricultura de precisão sabe uma coisa que o senhor devia estudar e se for separar o plano safra se tiver dois planos safra para o pequeno e para o grande melhora o valor do Pronaf o Pronaf de 200 mil reais hoje não atende o pequeno produtor que quer comprar um trator implemento não dá para ele tocar passa o Pronaf para 300 mil e melhora também o Pronamp que aí você vai atender o pequeno e o médio muito obrigado Obrigado deputado Emidinho passa a palavra ao deputado Henderson Pinto Oi Oi uma boa tarde a todos meu presidente prazer mais uma vez estar aqui na comissão o ministro seja bem vindo acho que o debate ele é importante faz parte do processo democrático e o respeito entre as opiniões ele é crucial eu quero claro ser direto também e colocar a preocupação envolvendo toda essa situação no conflito no campo hoje no Brasil mas também em especial no estado do Pará onde eu sou oriundo inclusive eu estava ausente alguns minutos porque estive na comissão especial do Minha Casa Minha Vida que também faço parte pelo MDB e não pude acompanhar sua fala em relação a sua visita no Pará gostaria já de me colocar à disposição para acompanhá-lo ministro primeiramente é importante ressaltar que muitos projetos de assentamentos e no meu estado na minha região eles são importantes porém grande parte deles não tiveram a sua efetividade primeiro que muitos assentamentos grande parte se não a maioria foram realizados em cima de áreas e de populações já consolidadas ou seja áreas já ocupadas e algumas delas até de forma secular então não fazia muito sentido criar assentamento numa área que já tinham pessoas há mais de um século sobrevivendo e vivendo daquelas terras e o primeiro pedido que eu faço é exatamente que dentro do planejamento do MDA se faça uma reavaliação de todos esses projetos de assentamento que não foram finalizados que grande parte deles está engessando o desenvolvimento quando eu falo desenvolvimento eu falo em todos os sentidos voltado para o desenvolvimento sustentável esse é o primeiro pedido que eu gostaria estive com o presidente do INCRA César conversando sobre isso aproveito para parabenizar pelo dia de hoje mas é importante a gente focar nisso porque um dos maiores problemas do país hoje é regularização fundiária e se a gente não tiver a capacidade de avançar nisso vai ser muito difícil a gente conseguir resolver o conflito no campo seja para e aí eu quero fazer o meu conceito de agro porque eu acho que existe essa divisão ela não nos leva a nada o meu conceito de agro ele abrange tanto o pequeno produtor de uma pequena comunidade que tem uma horta seja qual for o tamanho até o grande produtor que nós precisamos do país todos são importantes para o país eu acho que o primeiro processo é o governo entender isso aí eu penso nas suas palavras isso já está já está bem claro o outro é a partir de então avançar com ações concretas para que a gente possa reduzir o conflito no campo e pacificar o campo mas aqui ministro é importante a gente ressaltar que nada justifica qualquer tipo de ocupação e invasão eu particularmente sou contra invasão e ocupação de propriedade particular de terras públicas inclusive de órgãos públicos eu acho que é importante te dizer que tudo é crime do mesmo jeito o que nós temos que avançar e aí já uma determinação do governo e avançar na reforma agrária então não tem por que se ocupar e invadir quero colocar o meu mandato à disposição desse ministério para que a gente possa avançar nessa pauta e reconhecer que todos são importantes nesse processo e é nesse caminho que nós temos que conduzir eu não vou me prender no mandato nas questões ideológicas de partido A e de partido B porque essas questões não resolvem o problema do país o que resolve é dinheiro no bolso do trabalhador renda para as famílias de todos os tamanhos e todos são importantes para o nosso processo de desenvolvimento do país muito obrigado obrigado deputado renders na sequência então fará uso da palavra o deputado Afonso Rã e depois encerro os deputados inscritos nós vamos para os líderes agora três minutos obrigado presidente Tião colegas deputados ministro Paulo Teixeira dizer da importância desta audiência eu tenho inclusive uma audiência aprovada aqui para nós debatermos com profundidade a situação da seca no Rio Grande do Sul mas a sua vinda aqui é importante nós colocarmos alguns temas dado a urgência e os meus colegas deputados do Rio Grande do Sul sabem da importância e os ministros tiveram lá inclusive eu não estava na época estava de viagem estiveram na Húlia Negra que é por coincidência meu município onde eu sou registrado de nascimento então a situação no Rio Grande do Sul e vou abordar um pouquinho rápido aqui aproveitar a sua vinda talvez a gente possa aprofundar num outro momento mas é uma situação de grande angústia em relação a este ágio nós temos produtores que perderam tudo temos produtores que perderam 80% tem produtores que perderam 50% mas tem muitas perdas e os 450 milhões anunciados ainda uma parte não chegou então a gente pede a urgência por exemplo cestas básicas é uma urgência que precisa para aqueles agricultores que não tem alimento está aqui o preto que é presidente hoje da Conave o Edgar e outros seus assessores são conhecedores também da realidade do Rio Grande do Sul eu peguei três levantamentos aqui importantes um lá na zona sul de Canguçu que inclusive formularam um documento lá é o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Nilson vereador Dudu lá de Canguçu e outras lideranças me mandaram alguns dados a campanha gaúcha Bagé a região que o senhor visitou ali que é a minha terra lá o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Milton Brasil muito preocupados são todos ligados a FETAG que tem um conhecimento e um trabalho profundo nas missões estão aqui dois vereadores que me acompanham o vereador Eduardo lá de São Miguel das Missões e o vereador Ilvo e as missões para não falar só de uma região de onde eu sou de origem mas de onde também somos bem votados e representamos eles estão também angustiados porque os produtores não receberam e aí um pedido ministro nós temos é o ministério que trata do desenvolvimento agrário da agricultura familiar então nós precisamos atender os assentamentos mas nós precisamos também atender o agricultor familiar então aí vem os quatro encaminhamentos de pedido que a gente faz certo que é todo um movimento e uma demanda de urgência primeiro prorrogar então tem que haver esse anúncio até porque já venceram operações de Pronap de Pronamp tanto de custeio como investimento vencidas vincendas e aqueles contratos já de prorrogações antigas são perdas na agricultura e na pecuária o rebate a outro pedido é um rebate de 35% para quem não tem acesso a seguro ou proagro nas operações também na mesma situação terceiro flexibilizar a questão dos contratos de novos financiamentos tem uma regra que já concluo se houveram três eventos em cinco anos de proagro não tem financiamento no ano seguinte nós tivemos três estiagens seguidas então nós precisamos de um apoio para esse agricultor não ficar fora do crédito a quarta é linhas de crédito emergencial que foi anunciada 50 mil reais com prazo até o limite de 50 mil reais para uma emergência esse recurso tem que chegar lá e chegar urgente e finalizo o que o senhor comentou acho importante acho que o deputado colega e o Marcon também conhece muito o assunto que é um programa de enfrentamento a estiagem compartilhado o governo federal o governo do estado regiões então são essas as demandas desculpe me estender mas é urgente essas providências e pedir a sua sinalização obrigado presidente obrigado deputado Afonso Ramos bom nós vamos ouvir os líderes agora como há um acordo com o ministro de que nós vamos encerrar agora as 13h30 até para ele seguir nas suas agendas eu queria fazer um apelo aos líderes que a gente possa então falar três minutos para cada para que a gente não se estenda e aí todos possam falar então enfim eu agradeço não vou ter que encerrar deputado se eu não fizer isso então é importante que todos compreendam a sessão se alongou não tem o que fazer então fala deputado Josias deputado Valmir Assunção deputado delegado Eder Mauro deputado Ricardo Salles e encerramos e o deputado Domingos Sávez também é líder está indicado como líder então deputado por favor deputado Josias companheiro hoje ministro Paulo Teixeira sua vinda aqui hoje foi extraordinária porque ela estabelece as bases para uma premissa que você nos convocou paz no campo ao anunciar a ouvidoria a doutora a doutora Cláudia a senhora a Atalia a doutora a senhora se aposenta e vem pra cá pra esse homem lhe fazer trabalhar até 10 horas da noite mas essa essa agenda ela ela é importantíssima e eu quero parabenizá-lo e a sua equipe das três colegadas a Naté o Conab e a e a o Incra pela produção num curto espaço de tempo de uma agenda e o senhor acabou de nos anunciar que já esteve em 10 municípios em 10 estados numa prova de que ela tem base e a sua sugestão para que nós todos incorporemos esse propósito de termos uma paz no campo será fundamental para que a gente possa fazer o debate ouvindo as diferenças mas tendo claro que no entendimento nosso essa pauta que você trouxe aqui hoje ela terá que predominar sobre os nossos interesses ideológicos as diferenças porque o que você propôs aqui hoje é algo sensacional nós temos que nos somar a esse propósito de fazer com que haja uma elevação da capacidade produtiva do agricultor familiar através da mecanização da tecnologia das melhores condições que são oferecidas ao grande proprietário para também ser feito isso para o campo e é aí que reside a importância da do Ministério do Desenvolvimento Agrário estou muito satisfeito porque nós sabemos pelo dado do último censo agropecuário que as cidades no Brasil com menos de 20 mil habitantes 90% delas o carro-chefe da economia é a agricultura familiar por aí tira a importância dessa sua desse seu chamamento para a paz no campo parabéns e quero também aqui só me somar viu aos dois deputados que lhe convidaram aqui o Ivaí e o Albuquerque parabéns a eles obrigado deputado Valmir Assunção três minutos senhor presidente senhoras e senhoras deputadas deputado quero aqui parabenizar o nosso ministro Paulo Teixeira primeiro pela sua presença ele que é nosso colega pela explanação dos seus pontos de vista com muita nitidez que isso fortalece justamente o ministério e fortalece essa comissão mas eu quero aqui fazer duas explicações duas explicações importantes para mim primeiro é sobre essa questão de ocupação de terra muita gente preocupada ocupação de terra tem um jeito de resolver isso como é que se faz isso cumpre a constituição federal o artigo 184 se desapropriar as terras improdutivas e assentar as famílias que estão aí precisando de terra pronto não terá ocupação de terra está resolvido esse problema vocês acham que o sem terra gosta de ocupar terra gosta de fazer caminhada gosta de ocupar algo público não gosta mas a necessidade objetiva concreta faz com que eles façam isso os assentamentos que existem hoje no Brasil é produto de ocupação de terra gente aí o governo Bolsonaro não assentou uma família nos apropriou uma não fez vistoria destruiu o INCRA essa que é a grande verdade e aí ministro nós temos que fazer um esforço valorizar o salário os servidores do INCRA isso é fundamental para todos nós mas também eu quero explicar para vocês uma questão que para mim é importante sobre o o João Pedro Stedley a João Pedro Stedley foi na comitiva do presidente Lula foi e foi e eu quero parabenizar o presidente Lula por isso ele convidou todo o segmento da sociedade empresário do agronegócio e também de todos os setores da sociedade e também João Pedro Stedley que foi para lá discutir com os chineses e os chineses sabem que ele é dirigente do MST sabe o que o MST faz no Brasil discutir tecnologia bioinsumo foi discutir diversas ações para a agricultura familiar os assentamentos de reforma agrária porque isso é importante para todos nós porque a cara a comitiva do presidente Lula leva gente leva povo no passado a comitiva do presidente Bolsonaro levava droga como ficou preso lá na Europa pessoas porque estava levando no avião do presidente essa é uma diferença que existe na nossa sociedade e eu quero aqui concluir dizendo para todos vocês com muita tranquilidade teve uma pandemia no ano 2000 e 2001 que era o governo Bolsonaro em 2002 não teve pandemia a gente poderia se aglomerar na Bahia foi feito mais de 20 ocupação de terra foi feito caminhada para Salvador ocupou o INCRA em Salvador estou dizendo isso para desmistificar que só faz ocupação nesse período não o movimento sem terra fez e fará ocupação de acordo a necessidade das famílias na luta pela reforma agrária parabéns presidente por essa sessão aqui e ao mesmo tempo parabéns ministro toda a equipe que está aqui e eu vou apresentar um requerimento só para concluir só com sua tolerância só com sua tolerância vou apresentar um requerimento para nós na próxima legislatura ter duas comissões uma da agricultura familiar e manter a da agricultura do agronegócio mas eu queria só para concluir mesmo saber do ministro sobre a política que nós temos no MDA para as mulheres e também a titulação das áreas quilombola que é fundamental para todos nós era isso obrigado na sequência nós vamos então passar a palavra ao deputado Eder Mauro e para finalizar o deputado Ricardo Salles tem a palavra deputado deputado Domingos Salles também obrigado senhor presidente bem eu não estou aqui hoje nessa comissão recebendo o ministro Paulo Teixeira para falar de ficções como muitos deputados aqui da esquerda comunista falou de jogar confete eu quero começar falando inclusive que o presidente Bolsonaro ele deu foi títulos a mais de 400 mil pessoas diferentes do governo de vocês que há décadas não consegue chegar a esse patamar aí o senhor ministro chega aqui e diz que chamou o MST para que saísse de uma invasão que inclusive sairá amanhã ou seja mostra o controle do governo federal do seu presidente comunista sobre o MST falou que o MST planta nesse país o senhor diz que o presidente o MST planta nesse país o MST não planta uma semente de capim nesse país quem planta são pequenos agricultores grandes agricultores e médios agricultores o MST que nem CNPJ tem seu ministro é um movimento terrorista de desocupados de vagabundos que invadem terras produtivas porque terra não produtiva nunca se vê ninguém do MST que destrói plantações que queimam casas máquinas e inclusive matam animais de vacas gestantes para que pudessem produzir cada vez mais nesse país eu ouvi todos vocês vocês tem que ter a tranquilidade de ouvir a verdade o senhor vem e quero lhe falar o presidente Bolsonaro em plena pandemia e um setor que vocês atacam grandemente nesse país que é o setor do agronegócio que carregou esse país na pandemia que sustenta alimenta esse país e quase alimenta o mundo todo vocês hoje simplesmente falam em trazer a paz para o campo que paz que vocês trazem para o campo se nada e absolutamente fazem nada em relação ao MST que está causando novamente o terror nos campos e a instabilidade para o pessoal do agronegócio vocês vão esperar o derramamento de sangue para fazer política em cima do derramamento de sangue de pessoas que produzem nesse país agora como podia se esperar diferente quando vocês carregam um bandido na comitiva como o Stedley para ir para a China falar mal do agronegócio vocês foram falar mal num país que é um grande importador desse país nosso e nós poderíamos ter a nossa exportação aumentada e vamos para lá para a China para falar mal do nosso agronegócio de um setor que produziu que sustenta nas costas esse país eu lamento que deputados comunistas aqui de um presidente comunista vieram jogar confete em vossa excelência e no seu presidente muito obrigado obrigado só pedir só pedir para retirar as palavras de baixo calão das notas gráficas aqui da comissão de uma forma não aceito não aceito senhores deputados nós vamos nós vamos encerrar senhores deputados senhores deputados por favor nós estamos caminhando para o final nós caminhamos muito bem todos falaram nós ouvimos o ministro ele respondeu a todos ele se comprometeu a responder por escrito aquelas que não puderam ter a resposta aqui então nós vamos manter a urbanidade o respeito na sequência nós vamos ouvir o deputado Ricardo Salles e por fim deputado Domingos Sávio meus caros deputados senhor presidente caro ministro Paulo Teixeira agradecer a oportunidade de fazer aqui uma manifestação eu fui anotando vários pontos que foram sendo tratados por diversos colegas aqui deputados e deputadas e quatro deles ao final se desagam no único tema invasões de terra a questão das terras indígenas que não é afeito ao seu ministério mas ao final se conecta pelo que eu vou dizer as unidades de conservação que estão lá no ICMBio com a Marina Silva os assentamentos que obviamente são da sua área INCRA esses quatro temas tem dentro a sua talvez principal raiz de problema no Brasil o tema da regularização fundiária como um todo os conflitos em terras indígenas em grande parte se dão porque demarcadas sobre propriedades pré-existentes unidades de conservação da mesma forma essas eu conheço melhor 334 unidades de conservação no Brasil a maioria delas para não dizer a totalidade demarcadas ou criadas sobre áreas onde já haviam agricultores morando e nenhuma das 334 regularizadas nenhuma o que acontece na prática um conflito entre o Estado e os órgãos aqui terras indígenas ou a própria regularização fundiária de INCRA e tudo mais com o pessoal que ocupa essas áreas sem a regularização conflito temporal conflito de propriedade conflito de legislação aplicável tudo isso repousa no final no tema regularização fundiária nas suas diversas facetas razão pela qual ministro eu gostaria de fazer um apelo nós passamos aqui ao longo dos últimos quatro anos discussões de MP da grilagem não sei o que da boiada tudo mais que a turma aqui gosta de gosta de fazer bagunça tranquilo pena que não passou se tivesse passado o Brasil estava bem melhor o fato é que o governo ministério o vosso ministério é parte de um governo precisa olhar melhor e sem os freios ideológicos essa questão da regularização fundiária sem isso todos esses temas vão continuar fervilhando e gerando problemas ora esse governo a governos futuros e a sociedade brasileira no campo e na cidade como sempre o tema dos defensivos como é do conhecimento também foi tratado aqui não se pode aprovar nada mais gravoso do que já existe portanto o fato de nós termos defensivos sendo aprovados em maior velocidade só significa só significa que nós estamos tendo coisas melhores e menos danosas entrando no mercado seria o mesmo que a gente o contrário disso é você defender que melhor do que medicamento moderno é ter penicilina é isso que essa turma que é contra a aprovação de novos defensivos defende seria como voltar a penicilina e por fim por fim só para concluir senhor presidente esse tema da segurança jurídica e da regularização fundiária ministro quando nós regularizarmos as áreas que são tidas como áreas devolutas e que são ocupadas não estou falando das grilagens ilegais estou falando das pessoas que ocuparam Brasil afora em todos os biomas áreas de maneira de boa fé posse de boa fé a hora que nós regularizarmos isso esses que hoje porque não estão regularizados não tem nome CPF vão passar a se submeter a saber quem é que aplica a regra do código florestal quer seja 80% de reserva no bioma amazônico 35% no cerrado ou 20% nos demais consequentemente tudo volta a um tema feito a sua pasta que é regularização fundiária interface com os demais colegas é o apelo que faço para que o trabalho possa ser frutivo obrigado obrigado deputado então para finalizar aqui nosso último orador eloquente deputado Domingos Sávio obrigado presidente querido amigo deputado Tião Medeiros senhor ministro nosso colega deputado Paulo Teixeira alegria revê-lo aqui desejar muito sucesso nessa árdua missão meus colegas parlamentares eu teria uma palavra que ela vai numa linha de moderação eu acho que a gente precisa disso é claro que essa casa é a casa do confronto das ideias da dialética e isso tem que ser respeitado e preservado é natural que um deputado às vezes até se exalte um pouco mais para defender aquilo que ele tem convicção o que não é razoável ministro é que nós temos muitas das vezes o governo mantendo um tom eleitoral ou permitindo que os confrontos e conflitos se alastrem pelo Brasil inteiro e por mais que use o discurso de um Brasil para todos de uma união de uma pacificação a gente precisa ter clareza invasão de terra é crime e não dá para ter tolerância com crime é preciso sim reforma agrária é claro que é o governo quer desapropriar que desaproprie que indenize e que coloque aquele que precisa da terra ali trabalhando ótimo maravilha ninguém é contra isso agora estimular invasão é estimular o crime mas eu vou ser até mais singelo no que eu quero reivindicar o ministro nós temos temas eu sou filho de pequeno agricultor de agricultura familiar sou um pequeno produtor rural sou médico veterinário eu fui criado na roça à luz de lamparina indo descalço para escola estudei na escola pública até me formar médico veterinário na UFMG e eu não consigo ver a necessidade de uma separação de uma dicotomia como se fosse quase que adversário o pequeno agricultor da agricultura familiar e aquele que é empreendedor até porque nós devíamos falar pequeno proprietário porque produtor ele pode e deve ser grande primeiro que ele é grande na missão que ele tem de produzir alimento de cuidar da sua família a minha base eleitoral ela é basicamente de pequenos agricultores e eu sou vice-presidente da frente parlamentar agropecuária com muita honra defendo a agricultura brasileira como uma só entendo que é perfeitamente possível que a gente se una e o deputado e ex-ministro Ricardo falava dos defensivos ora é impossível a um pequeno agricultor produzir leite no Brasil se ele usar os defensivos que é necessário para combater os ectoparasitas é impossível o pequeno agricultor desde aquele que produz o hortifrute grangeiro até aquele que vai produzir o feijão o milho sem ele usar os defensivos então é preciso parar com esse preconceito nós temos que aprovar concluir esse projeto dos defensivos o projeto do autocontrole que eu fui o relator ele vai beneficiar o pequeno e eu quero pedir o seu apoio ministro ele tem que ser regulamentado a lei diz que até julho eu já concluo esse projeto do autocontrole vai permitir que aquele pequeno produtor do queijo artesanal que tem o registro no serviço de inspeção municipal possa comercializar no Brasil inteiro que é um absurdo ele só pode comercializar onde ele produz o mercado está lá fora então a gente precisa de nos unirmos em defesa do produtor em defesa do Brasil vamos deixar a disputa para a hora da eleição a disputa ideológica no congresso é natural mas que o ministério possa trabalhar pensando em todos os brasileiros sem ficar forçando na barra nessa divisão que não existe na prática temos que defender quem é produtor rural seja ele pequeno seja ele grande com o respeito que todos eles merecem obrigado obrigado deputado domingo sábios bom então eu vou deixar livre a palavra para o ministro fazer as manifestações que ele queira e caso se entivam à vontade também possa responder aquela pergunta que não der tempo o ministro já se comprometeu a encaminhar a resposta por escrito e a gente compartilha com o parlamentar que o fez ministro desde já quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de estar aqui conosco hoje então o senhor fique à vontade para responder aquilo que for e saudar de maneira a finalizar a sua participação muito obrigado desde já eu quero agradecer todos que falaram e quero responder as questões do deputado Afonso Rã deputado Afonso Rã nós chegamos lá na seca do Rio Grande do Sul num pacote de 430 milhões de reais e que de fato aquele pacote teve um direcionamento naquele momento para os menores para os pequenos e para as cidades e para os agricultores que consistiu no fornecimento de água que consistiu no fornecimento de cestas básicas que consistiu no fornecimento do crédito fundiário do fomento do MDS e no pornaf-B bom nós depois tivemos uma segunda questão que está pronta para ser anunciada pelo presidente Lula que dialoga com as quatro ou cinco questões que o senhor colocou aqui que é primeiro a prorrogação a prorrogação ela está no contrato essa definição já está para ser feita e nós vamos chamar os bancos e pedir a eles que prorroguem os contratos daquelas pessoas que sofreram os efeitos das secas segundo o rebate está na mesa do presidente Lula anunciar um rebate para os agricultores familiares do Rio Grande do Sul que sofreram com as secas o governo está sendo muito criterioso porque são as pessoas que não tem acesso ao Proagro mas que você não pode colocar todo mundo debaixo de um guarda-chuva sendo que alguns perderam e outros não perderam então o governo foi muito criterioso e vai anunciar essa notícia terceiro da flexibilização dos novos financiamentos tendo em vista que é o quarto ano de seca que nós já temos quarto linhas de créditos emergenciais e quinto governo federal governo estadual e os governos pais e os agricultores terão que fazer um plano de enfrentamento da seca já que eu acho que veio esse é um fenômeno que veio para ficar e que portanto nós temos que já prevenir para diminuir os efeitos para o ano que vem e para os anos seguintes então eu acho que dos próximos dias nós vamos fazer uma reunião com esses atores eu quero saudar o governador Eduardo Leite que esteve conosco lá em Ulha Negra foi um gesto muito importante e ali tem obras estruturantes que eu sugiro que ele faça uma reunião com o presidente Lula para o enfrentamento dessas obras estruturantes lá no Rio Grande do Sul o deputado Josias e aí deputado Josias o seu estado o poder da agricultura familiar é imenso é imenso e a agricultura familiar ela precisa de um cuidado especial porque você precisa reunir muitas políticas a agricultura empresarial ela tem como contratar a assistência técnica ela contrata equipamentos alta tecnologia a agricultura familiar precisa de uma presença maior do estado e das suas políticas públicas e como o o fim do MDA no governo passado junto com o MDA as políticas públicas também deixaram de existir e o Brasil por essa desarticulação voltou para o mapa da fome e diminuiu a produção de alimentos e nós temos que tirar o Brasil do mapa da fome aumentar a produção de alimentos e modernizar o campo do Brasil a divisão não é de natureza ideológica é de natureza administrativa para dar essas duas atenções porque elas são diferentes mesmo e é o mesmo que você na família quando você tem um filho ainda novo e quando o outro já é mais velho já se formou etc você vai dar atenções diferenciadas é o que se trata aqui da agricultura o tema que o deputado Valmir Assunção colocou é um tema que está na mesa do governo para acelerar a reforma agrária porque não houve programas de reforma agrária nos últimos seis anos isso gerou um enorme represamento de demandas e esse represamento nós estamos tratando para acelerar para atender e vamos atender no diálogo não é esse tema não é e o deputado Valmir nós voltamos a fazer reconhecimentos de áreas remanescentes de quilombos já demarcamos cinco áreas três em Minas Gerais duas no Sergipe já demos mil crédito fundiário para os agricultores aqui do quilombo Calunga e agora o INCRA e o diretor o Edmilton que é seu conterrano de Milton Serqueira eles estão providenciando um novo programa voltado para as áreas de quilombo e o governo Lula tem uma visão diferenciada para as mulheres e para a juventude e é por isso que lançou naquele momento o Jefferson ainda não estava na Anater mas junto com a SAF junto com a Patrícia o Zé Henrique e também a Loroana lá Santana da Anater lançamos um programa de Ater Mulher 50 milhões de Ater Mulher é importante aqui destacar o papel que as mulheres estão tendo na agricultura e destaco também o papel das mulheres no Ministério do Desenvolvimento Agrário não é? nós temos várias secretárias secretária Patrícia Vasconcelos da SAF é mulher também a Rose Rodrigues no INCRA uma mulher nós temos a secretária executiva que é uma mulher muito poderosa porque é uma jovem gestora pública com enorme experiência que é a Fernanda Maquiavelli que tem feito um trabalho expressivo a Fabiana Zamora como chefe de gabinete enfim ele é um ministério com muitas a Cláudia Dadico que aqui já mencionei enfim é um ministério que tem muitas mulheres e que tem desempenhado um papel muito importante e os jovens que nós vamos lançar mais à frente um programa voltado para a juventude de assistência técnica de crédito enfim de políticas públicas para a nossa juventude não é? o deputado Eder Mauro ele falou de nós recebermos segmentos nós recebemos o deputado Eder Mauro duas vezes já no nosso ministério o que mostra que o nosso ministério não pode discriminar nenhum cidadão brasileiro que esteja reivindicando seus direitos e levando demandas para a gente lá e não me consta e nunca soube que o João Pedro Sted ele falou mal do agronegócio na China eu participei de uma reunião com ele na China que o tema central era como que nós podemos fazer um convênio de transferência de tecnologia de pequenas máquinas igualmente de empresas chinesas que possam produzir essas máquinas no nosso país então não me consta que tenha havido isso o deputado que foi ministro Ricardo Salles ele falou uma coisa que eu queria problematizar os conflitos com áreas indígenas não se dão unicamente por problemas de regularização fundiária a invasão das terras Yanomamis se deu porque tem riqueza lá dentro e se deu de uma maneira em que o Estado brasileiro fechou seus olhos naquele momento a violência contra os índios que estão no Amazonas isolados e que resultou na morte do Dom e do Filipes não se deu por falta de regularização fundiária a exploração de ouro na terra indígena no Pará não é por falta de demarcação e regularização fundiária o Estado brasileiro precisa proteger essas populações que estão nessa situação e no demais nós vamos continuar a fazer a regularização das terras e titulação dos assentamentos no Brasil o Carlos Veras ele pergunta do crédito fundiário o crédito fundiário voltou esse ano voltará forte e o crédito fundiário jovem mulher vai voltar inclusive ontem no congresso da CONTAG com 5 mil jovens foram entregues escrituras o que demonstrou a volta do crédito fundiário o INCRA vai voltar a fazer concurso público tem uma tratativa do INCRA com o Ministério de Gestão para uma nova contratação de servidores para o INCRA potente porque o INCRA agora vai mais de mil servidores do INCRA vão se aposentar e nós temos que contratar novas servidoras e novos servidores que possam dar conta de um instituto que talvez seja um dos órgãos mais antigos da sociedade brasileira e que o seu presidente hoje está fazendo aniversário eu quero também falar para o deputado Emidinho Madeira que o tema da agricultura familiar é um tema relevante para o Brasil por quê? Por conta do acesso à cidadania por conta do combate à pobreza e à miséria por conta da modernização do campo e isso que ele falou que está fazendo eu acho que nós devíamos difundir a ideia da solidariedade quem puder transmitir tecnologia quem puder passar acessos a mercado quem puder ajudar na organização nós temos que fazê-lo o Brasil precisa se tornar um país solidário e não o país do conflito o país da guerra mas o país da paz e o país da solidariedade eu queria dialogar com a coronel Fernanda coronel Fernanda o tema que a senhora nos passou ele diz desrespeito a um conflito dentro de um assentamento de pessoas que ocuparam e que não podiam ocupar e das famílias que ali estavam eu queria me propor e pedir ao INCRA que pudesse fazer uma reunião se possível em loco com a sua presença nesse assentamento para o conhecimento mais de perto dessas demandas e desse conflito para ver como melhor resolvê-lo e é por isso que quero agradecer a senhora por trazer esse tema porque o Brasil é tão grande que nós vamos conhecer os temas na medida que as pessoas nos trazem estou à disposição do senhor ministro só marcar ter o maior prazer porque esse assentamento ele tem muitas famílias e a gente precisa resolver estou à disposição a senhora me faz uma pergunta quando a gente negociou a saída da Suzano o que a gente disse nós dissemos o governo vai lançar um programa de reforma agrária e portanto nós pediríamos para vocês saírem por se tratar de uma empresa que está com ações na bolsa produtiva que tem uma importância para o nosso país igual e dissemos isso foi inclusive objeto de uma nota deles dizendo isso o governo se comprometeu ao lançamento de um plano de reforma agrária que há seis anos não é apresentado para a nossa sociedade eu espero assim ter colocado todas as questões aqui que nós devíamos colocar ao tempo ministro só para o senhor complementar uma pergunta o senhor falou do concurso para o INCRA mas as condições físicas do INCRA não, não eu volto volto essas são as primeiras questões que chegou na minha mesa que foi a interdição da sede do INCRA no Mato Grosso o há 20 dias o presidente do INCRA me escreveu uma nota pedindo para contratar a nova sede do INCRA do Mato Grosso e me parece que já está em curso essa contratação ou será uma contratação de um novo imóvel ou será por meio de uma permuta de um imóvel existente ou da Conab ou do patrimônio da União com o governo enfim nós estamos dando uma solução rápida e espero e gostei que a senhora trouxe para a gente para a gente acelerar a solução da sede do INCRA no Mato Grosso porque o imóvel foi interditado e está em curso a sua contratação muito obrigado deputada coronel Fernando eu quero terminar presidente primeiro agradecendo a minha equipe eu eu tenho sorte é como se eu tivesse entrado na seleção de 70 você entendeu tivesse sido 12º jogador é tudo craque no ministério quero agradecer a equipe do ministério nas pessoas dos seus secretários o secretário Milton Fornazier o secretário Moisés Saviã secretária Patrícia Vasconcelho secretário Edmilto Serqueira na pessoa da sua secretária executiva Fernanda Machiavelli na pessoa do presidente do INCRA César Aldeig do presidente da CONAB Edegar Preto do presidente da ANATER Jefferson Coriatek todo o corpo de servidores daquele ministério todos se sintam abraçados pelo excelente e dedicado trabalho que estão fazendo presidente eu quero agradecer aos parlamentares nós fizemos uma sessão eu cheguei aqui o senhor sabe às 9 horas essa sessão está acabando às 14 horas de altíssimo nível o senhor conduziu muito bem a sessão e os parlamentares e as parlamentares também conduziram em altíssimo nível quero me prontificar recebê-las e recebê-los individualmente no ministério não só eu como todos nós e quero pedir ao senhor também que tempo em tempo nós possamos atualizar as questões que foram colocadas aqui mas o senhor conduziu de uma maneira muito muito equilibrada essa sessão parabenizando é difícil um deputado de primeiro mandato no primeiro ano presidir uma comissão mas o senhor tem alguma coisa genética que o fez diferente da maioria e veio pra cá e no primeiro ano está aqui como presidente de maneira muito equilibrada conduziu essa audiência e quero agradecer a cada um e a cada um dos senhores parlamentares e dizer que nós vamos administrar de porta aberta quando tiverem uma questão nos procurem pra que a gente possa atender a essas questões estive com o governador Helder Barbalho vou fazer uma reunião forte em Belém pra gente fazer um programa pro estado do Pará como a gente quer fazer um programa para a Amazônia de uma agricultura restaurativa de uma agricultura que você possa explorar melhor o açaí explorar melhor o o cacau que estão muito fortes castanha que estão muito fortes agregar valor nesses produtos não é estimular essa agricultura restaurativa mandioca os quintais produtivos associados ao reflorestamento produtivo não é e também em áreas do extrativismo apoiar muito o extrativismo da sociobiodiversidade então agradeço imensamente é uma honra claro eu diante de todos os desafios da minha vida você treme as pernas não é todo momento que você vai para um grande desafio você vai com ansiedade e eu vim com ansiedade para cá da mesma maneira que eu fiz o primeiro discurso em 2007 aqui eu vim com ansiedade porque eu nunca assumi essa posição mas fico feliz de ter sido um diálogo muito rico não só para mim para a nossa equipe e certamente para esse parlamento e certamente para o Brasil que está à altura do parlamento que tem muito obrigado presidente muito obrigado senhores parlamentares muito obrigado a todos ministro e o que agradeço quero agradecer antes de encerrar ministro ao senhor a sua equipe as gentis palavras e antes de encerrar convoco os senhores deputados a participarem da reunião de comparecimento do ministro da agricultura e pecuária senhor Carlos Fava no dia 3 de maio quarta-feira às 10 horas aqui neste plenário está encerrada a presente reunião presidente obrigado muito obrigado muito obrigado a gente mesmo a gente pode marcar vai marcar e taburada